Bom dia a todos, todas, todes. Estamos começando aqui a sessão do dia 17 de março de 2023. Uma sessão que vai ser bem importante para nós. A gente tem aí uma pauta fundamental para a Lei de Incentivo à Cultura, a nossa nova tabela de avaliação. Mas antes disso a gente tem um convidado especial que foi chamado pelo Clínico, uma pauta absolutamente relevante, inclusive que faz parte de uma das propostas de critérios. Eu acho sempre pertinente esse assunto. Obrigada, Clínica. Eu vou te pedir a gentileza de apresentar esse nosso convidado. Bom dia, então, presidente. Bom dia, demais colegas. Bom dia, Rafael Brás, o nosso convidado. Eu gostaria, então, de mencionar. Rafael Brás é psicólogo clínico e audiodescritor consultor. Psicoterapeuta de orientação psicanalítica, formado pelo Instituto Wilfred Bion, especialista em neurociência do desenvolvimento humano pela Universidade La Salle. Trabalha com psicoterapia nas modalidades presencial e online. É sócio na Mil Palavras, acessibilidade cultural, desde 2022. Pós-graduando no curso de especialização em audiodescrição da PUC de Minas Gerais, atua na área de acessibilidade desde 2016, produzindo audiodescrição para filmes, séries, peças publicitárias e institucionais, espetáculos de teatro, dança, shows musicais e exposições museológicas, para que pessoas com deficiência visual tenham acesso à cultura, à arte, à educação e a diversas outras experiências. Rafael Brás também ministra cursos, palestras e oficinas sobre audiodescrição e acessibilidade cultural, comunicacional e atitudinal. Desenvolve um intenso e profundo trabalho de formação de público, criando, organizando e direcionando divulgações de experiências com audiodescrição, ampliando o alcance do recurso junto ao público-alvo. Em sua trajetória como audiodescritor consultor, já acessibilizou mais de 250 produções, compondo equipes com diferentes profissionais no Brasil e em Portugal. Antes de passar a palavra para o Rafael, apenas uma questão de tocar na tecla da metodologia de trabalho. Ele terá a palavra por 15 minutos para fazer sua fala. Depois teremos 15 minutos de perguntas e respostas e encerraremos a participação do Rafael para começar, então, a segunda parte da nossa reunião de hoje. Agradeço muitíssimo a boa vontade do Rafael, desde o primeiro contato que foi feito, através da Claudinha de Cachoeira do Sul, que também trabalha com audiodescrição. Dou as boas-vindas em nome de todos nós. E agradeço a oportunidade que o Conselho Estadual de Cultura está tendo de conhecer e experimentar e ouvir essas importantes manifestações. Muito obrigado. Bom dia a todas, todos, todos. Obrigado, Plínio, e a todos vocês pelo convite e pela oportunidade. Bem, então, eu moro em Porto Alegre, tenho 43 anos e estou trabalhando com audiodescrição, como tu leu, no minicurrículo, desde 2016. Eu vou comentar, primeiramente, um pouco sobre o que é audiodescrição, porque é um recurso de acessibilidade relativamente novo no Brasil, né? Então, ainda não é de um amplo conhecimento, né? A gente trabalha nesse sentido, de divulgar e de ampliar, mas ainda não, né? Bom, eu tenho deficiência visual. Eu tenho baixa visão. Então, acho que até antes do eu comentar a audiodescrição, muito rapidamente, assim, no Brasil, a gente tem cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. E, nesse grupo, cerca de 6 milhões de pessoas têm baixa visão e cerca de 500 mil pessoas são cegas. E, socialmente, popularmente, é entendido, em geral, né? Tem uma confusão e, em geral, se pensa que as pessoas com deficiência visual são cegas, né? Mas a minoria é cega, né? Que não tem nenhuma percepção de luz. Mas a grande maioria das pessoas com deficiência visual têm resíduo visual. O que, às vezes, ocorre, inclusive, gera situações, às vezes, desconfortáveis. Porque, nos últimos anos, em que a gente vive muitas intolerâncias em diversos âmbitos, né? Desde nos âmbitos que a gente tanto discute das questões de gênero, das questões étnicas, mas nas questões da deficiência, às vezes, é mais invisibilizado. Mas eu tenho várias pessoas que eu conheço com deficiência visual que já sofreram preconceito por terem baixa visão. E, ao utilizar o recurso visual, né? O resíduo visual que tem, seja aproximar o rosto do celular e tudo, por estarem usando bengala, porque são pessoas com deficiência visual, como eu, sofrerem discriminação ou desconfiança. Acharem que a pessoa está fingindo que tem uma deficiência visual porque o desconhecimento da baixa visão é imenso. Então, eu sempre bato nessa tecla, né? Primeiramente. Bom, avançando um pouco, então, dentro desse público, grande parte ou boa parte desse público precisa de recursos de acessibilidade para acessar bens culturais, educação, etc. E aí que entra a audiodescrição, que é uma tradução, né? A audiodescrição, assim como quando... Se vocês vão ao cinema ou assistem a um filme no idioma original e vocês não dominam aquele idioma, ou vocês assistem ao filme legendado, com a legenda em português, aquilo ninguém fala, a gente não fala, mas é um recurso de acessibilidade. Ou seja, quem não fala um filme... Quem não fala francês e assistir a um filme belga, que é em francês, vai precisar de legendas em português aqui no Brasil para ter acesso ao filme. Então, é um recurso de acessibilidade. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que traduz imagens, falando de uma maneira bem resumida, é uma tradução de imagens para palavras. Então, a audiodescrição precisa ser feita por profissionais, audiodescritores, tradutores, e sempre, no mínimo, por uma dupla. Um audiodescritor com deficiência visual e um audiodescritor sem deficiência visual. Eu trabalho com diversos colegas, parceiros audiodescritores sem deficiência visual. Eu, como um audiodescritor com deficiência visual. Na produção desse recurso, para que pessoas como eu, que têm deficiência visual, possam ter acesso. Teatro, cinema, exposições, materiais pedagógicos, videoaulas, e por aí vai. Eventos. A gente teve agora, no final do ano, eventos de Natal, que são realizados em praças, em diversas cidades aqui do interior, Vale dos Sinos, onde nós fomos chamados para fazer audiodescrição. Então, as pessoas com deficiência visual dessas cidades chegavam na praça e elas tinham disponível ali o rádio receptor com fone de ouvido, que quem nos contratava, do projeto cultural da cidade, também contratava o equipamento, que é o mesmo equipamento de tradução simultânea. E a pessoa com deficiência visual recebia via fones de ouvido a tradução que a gente fazia. No caso, a minha colega, ou meu colega aqui, que não tem deficiência visual, ia descrevendo todo o conteúdo, seja um espetáculo de teatro, teatro na praça, cortejo, natalino, todo o ambiente da praça. E, para tudo isso, tem um trabalho prévio que a gente faz junto. porque uma pessoa que enxerga que é audiodescritor, ele consegue visualizar, ler as imagens e traduzir, mas a linguagem dessa pessoa ela é visual. Então, muita coisa não fica, vamos dizer assim, inteligível para quem não enxerga. Então, precisa de um audiodescritor com deficiência visual, e aí que entra a minha função, para trabalhar esse texto junto com o audiodescritor que enxerga. Então, a gente geralmente pegava o material prévio, estudava como ia ser aquele espetáculo, aquela peça, no caso do Natal. E como está sendo agora, por exemplo, no Porto Alegre em cena, que estamos trabalhando, alguns espetáculos com audiodescrição. Ontem mesmo, à noite, eu estava lá no Salão de Atos da PUC, na Ipiranga, teve o espetáculo Eu de Você, da atriz Denise Fraga, e que previamente nós recebemos da produção o vídeo, o espetáculo, a filmagem. Eu assisti ao vídeo, bom, como eu tenho deficiência visual, eu fui pegando todas as pistas sonoras, as falas, as reações, e minha colega, que é audiodescritora, enxerga, assiste ao vídeo e já começa a esboçar um texto, e a gente vai conversando, vou trazendo para ela o que eu consigo compreender e quais são as lacunas sem audiodescrição. E a gente vai compondo um texto juntos, traduzindo o que é importante para que a pessoa com deficiência visual possa usufruir daquele espetáculo. Terminado esse roteiro, ontem, a gente, no teatro, a minha colega, ela vai para a cabine, assim como tem a cabine no teatro, de luz e de som, alguns teatros já tem uma cabine específica ali de tradução que a gente utiliza, outros não, precisa se alugar e montar a cabine. E a partir dessa cabine, ela vai fazendo a descrição entre as falas da atriz, tentando sobrepor o mínimo possível as falas da atriz. E nos silêncios entre as falas da atriz, ela vai descrevendo os movimentos, o gestual, o deslocamento, a interação com o público, o cenário, as projeções, no fundo, da caixa cênica, tudo que vai dando contexto para que a pessoa com deficiência visual, que está ali escutando pelos fones de ouvido, possa ter uma experiência e uma troca no mesmo ambiente com as outras pessoas, com as outras pessoas que não têm deficiência visual. e para cinema, por exemplo, a gente faz o mesmo trabalho de assistir, desenvolver o texto, porém não é ao vivo, porém a gente conclui uma redação de audiodescrição e vai para estúdio e em estúdio gravamos aquela audiodescrição e ela é mixada entre as falas do filme e a gente entrega para o cliente. O Plínio chegou a mim através da Claudinha pela divulgação de um trabalho que a gente fez através da empresa, da nossa empresa Mil Palavras, para a Casa de Cultura Mário Quintana de um documentário que está no YouTube chamado Mistério no Majestic, que conta com vários depoimentos e sobre desde quando foi o hotel onde o Mário Quintana morou e a construção toda até se transformar na Casa de Cultura Mário Quintana trazendo personagens. Então, a gente vai ali, está gravado e tem a audiodescrição, as duas versões estão no YouTube. Vocês podem conferir a versão sem audiodescrição e depois a compra e ver a diferença onde uma pessoa com deficiência visual vendo a 100 não vai entender praticamente nada porque é um filme muito imagético que, além dos depoimentos, tem uma narrativa ficcional que é muito, totalmente visual de personagens do Mário Quintana transitando pelo espaço da casa onde aí, com a audiodescrição, nós desenvolvemos esse texto e gravamos e ela vai sendo descrita ao longo do filme, criando essa camada narrativa acessível. E isso tem vários desdobramentos que é acesso à cultura, acesso à educação, acesso à informação para pessoas com deficiência visual, acesso ao espaço público, inclusive. Ontem, como eu estava comentando com vocês, até para, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas para ir concluindo a minha fala inicial, ontem, por exemplo, eu estava depois do espetáculo Eu, de Você, da Denise Fraga, na PUC, eu e outros amigos com deficiência visual que estavam lá assistindo ao espetáculo, nós saímos para jantar em grupo, fomos para um restaurante e interagíamos e conversamos, tinha pessoas com e sem deficiência visual no grupo e aí a gente discutiu sobre o espetáculo com equidade, todo mundo tendo suas percepções, que é diferente de ir ao cinema ou ao teatro sem audiodescrição e ficar depois perguntando para as pessoas que enxergam naquela cena o que aconteceu, o que foi lá que todo mundo riu naquela hora, eu não entendi, que gesto que ela fez, o que aconteceu, que a gente perde. como a gente costuma dizer, trabalhamos, pagamos nossos impostos, nós cumprimos com os nossos deveres e a gente precisa ter isso enquanto direito, acessibilidade e acesso pleno. E esses desdobramentos, que é poder estar em um ambiente social e que amplia também mais pessoas com deficiência visual, como eu comentei, num restaurante, no espaço público, utilizando o transporte, isso se desdobra para a necessidade de a gente olhar para outras políticas públicas, como está o transporte, como está a cidade, como está a infraestrutura, como o comércio está recebendo as pessoas com deficiência. Eu trabalho muito na capacitação de instituições culturais, fazendo a capacitação para receber o público com deficiência visual. Então, eu estou aqui falando de um recurso de acessibilidade para acesso à cultura e à arte, mas que tem desdobramento para várias outras em outros âmbitos da acessibilidade. Acho que é isso para essa fala inicial, para a gente poder conversar, então. É isso, Plínio? Exatamente. Vamos agora, então, abrir para algumas considerações que alguns colegas queiram fazer, relembrando a necessidade da limitação do tempo, por favor. quem quiser se manifestar, por gentileza, aponta o dedo ou aperta naquele clique da mãozinha, eu tentarei organizar isso. O conselho, Celso, foi o que se manifestar. Tenha bondade, conselho. Está sem som. seu microfone está desligado. Ok, agora? Agora, ok. Tá bom. Rafael, muito obrigado pela tua participação, inclusive para nós aqui da Serra, é algo novo. E como eu organizo vários eventos de Natal, Natal Bento, Natal Farofilha, Garibaldi, Pinto Bandeira, e os meus coros têm festivais, tem muito deficiente em visual que vem assistir a esses eventos. Então, eu gostaria de saber, primeiro, aonde se dirigir para a contratação desses descritores e também o material que seria necessário para os mesmos? Assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem... Eu trabalho e sou sócio na Mil Palavras da acessibilidade cultural, como eu comentei, e também trabalho com outros colegas de outras empresas, a gente faz muitas parcerias. Porto Alegre em cena, agora, por exemplo, a gente está em parceria com a OVNI Acessibilidade Universal, que é da colega Mimi Aragon, e as duas principais empresas de acessibilidade, que a gente mais investe em equipamento, recurso e treinamento, somos nós da Mil Palavras e a colega da OVNI Acessibilidade Universal. Então, o que eu posso te dizer? Que quando inicia o projeto para os eventos de Natal ou qualquer outro evento festivo, a gente fez, por exemplo, ano passado, a audiodescrição da apresentação do guri de Uruguaiana no festival, na festa da Lavanda em Morro Reuter, por exemplo. Então, quando o organizador vai entrar com um projeto em que via edital, geralmente, já procura alguma empresa de acessibilidade, pode nos procurar pelas redes sociais e Instagram, da Mil Palavras, da OVNI Acessibilidade, porque existem várias empresas do Brasil afora que produzem acessibilidade, então, para filmes, se trabalha remoto, pode buscar o Brasil todo, mais eventos, que precisa a gente estar por aqui, no Rio Grande do Sul, e se deslocar. Enfim, procura via redes sociais, também pode ficar bastante à vontade para pegar o meu contato depois de WhatsApp com o Plínio, e a gente orça, a gente pega a quantidade de noites ou de tardes, enfim, de dias para o evento, a quantidade de horas, qual é a previsão dos espetáculos, e a gente faz um orçamento, que é da produção e da disponibilidade e da audiodescrição ao vivo no dia. E aí, isso é colocado, enfim, o produtor coloca no edital, sendo aprovado, a gente fecha o contrato e presta o serviço de acordo com a necessidade do cliente, quantidade de horas e tudo. E aí, quando está próximo da realização, a gente sempre pede os materiais, né? Ah, tem vídeo, vai ter tal espetáculo de teatro, tem vídeo prévio para a gente estudar o vídeo, tem ensaio para a gente ir no ensaio, tem material, tem texto, tudo quanto é material, cards de divulgação, para que nas redes sociais, às vezes, nós temos deficiências, só recebemos, só o card é uma imagem e a gente não consegue ter acesso. Então, a gente descreve o card, a gente faz ali também o orçamento para a descrição das redes sociais, os cards estarem acessíveis. Então, a gente faz o serviço todo completo de ponta a ponta, para chegar no usuário com deficiência visual e ele poder saber que tem um recurso, porque não adianta a gente produzir lá no dia e a pessoa não saber que tem, não vai na praça. Eu acabo de colocar no nosso WhatsApp já o contato do Rafael para o conhecimento de todos. Eu conselho o senhor Tavares se levantou a mão. Tenha bondade, conselheiro. Bom dia a todos. Primeiro, peço desculpa. Estava com o exame médico, acabei atrasando um pouquinho, mas enfim. Eu queria, eu não vi toda a fala do Rafael, mas eu queria que ele falasse sobre uma questão que eu acho super importante. Eu já fiz o curso para a audiodescrição, roteirista, para a audiodescrição, enfim. e uma das questões, por exemplo, uma das questões da audiodescrição para o audiovisual é a presença de um consultor, de um consultor não vidente, uma pessoa que tem deficiência visual e aí ele ouve todo aquele roteiro e questiona questões que, por exemplo, não estão de acordo, que ele não entendeu, enfim, inclusive para o roteirista inclusive fazer essa correção ou adaptação ou melhora da audiodescrição. Eu pergunto, assim, no caso de eventos ao vivo, né, peça de teatro, enfim, como se dá isso, se tem essa questão no audiovisual, pelo menos, é uma exigência, assim, que passe pelo consultor não vidente. como é que você dá essa questão nos demais eventos, assim, a respeito da audiodescrição. Sim, eu comentei isso exatamente no início porque eu tenho baixa visão, eu tenho deficiência visual, então o meu papel, justamente, eu sou o audiodescritor consultor, né, ou o audiodescritor com deficiência visual e todo o trabalho de audiodescrição ele precisa ser feito pela dupla, né, dos dois audiodescritores, no mínimo, que tem deficiência e o que não e para todos os trabalhos, por exemplo, isso que eu estava respondendo ao colega sobre os eventos de Natal, quando eu mencionei essa questão da gente precisar do material prévio justamente para que a gente possa discutir juntos e preparar, né, fazer uma pré-produção e uma produção juntos para que no dia do evento o roteiro, né, ou mesmo se não o roteiro, o estudo, né, que tem vezes que a gente não consegue preparar um roteiro, que vai ser um espetáculo que vai ser feito ali na hora ao vivo, de improviso, mas que a gente possa estudar materiais prévios e já construir um glossário, né, e que a gente vai estudar juntos, olha, esse pessoal aqui desse grupo teatral trabalha com esse tipo de acrobacia, então a gente vai estudar e ver quais são as palavras que se traduz, né, para os materiais que se utilizam e para os movimentos que eles fazem, e aí o audioscritor que enxerga, ele já vai estar instrumentalizado, já vai ter passado por uma consultoria prévia, e sempre que possível nesses eventos de Natal eu estive junto também, porque em meio ao trabalho, né, eu estava ali acompanhando como usuário, mas como, né, o audiodescritor também, e aí o que que acontece? Daqui a pouco o audiodescritor está ali descrevendo, surge uma questão e que eu estou percebendo que está precisando de um ajuste, ele muta o microfone, a gente brevemente conversa, eu faço um questionamento, ele segue, é como a gente faz audiodescrição, por exemplo, de shows musicais ao vivo, o Teatro da Santa Casa tem um projeto que é o Sonoridades, que eu tenho trabalhado com a Mimi Aragón, a gente vai ter dia 16 de abril agora, e são shows no domingo, gratuitos, em que a gente faz juntos, a gente estuda prévio, mas a gente fica juntos na transmissão, ela transmite, mas eu estou ali com ela, e aí como é música, a gente deixa escutar a música, ela descreve, vai descrevendo, fecha o microfone, a gente vai conversando, e eu vou questionando alguma situação ali que ela não descreveu, e tal música, como é que está a comunicação deles, tem alguma troca de olhar entre eles, eles comunicam, e ela vai observando, descrevendo, a gente vai trabalhando sempre juntos, porque precisa de fato sempre ter o audiodescritor com deficiência visual, porque é quem vive a experiência do público, diferentemente do audiodescritor que enxerga que não vive essa experiência, ele enxerga, mas ele não vive, justamente não vive assim, a experiência da não visão, precisa ser a dupla ali. não tinha mais inscrito, eu tinha me inscrito. Por favor, presidente Consuelo. Eu trabalhei um tempo, sete anos, com arte inclusiva de vários matizes de inclusão, e sempre me chamou a atenção uma questão, Rafael, quero que eu ia te perguntar, e aí eu vejo nesses projetos que são feitos por pessoas que não têm contato direto com pessoas com deficiência, sejam as deficiências que forem, que eles fazem os projetos, têm ideias até bem legais, às vezes tem um trabalho legal de tradução, de descrição, mas esses projetos não chegam ao público algo. E aí eu ia te perguntar se tem algum canal de divulgação para o público da Baixa Visão do Rio Grande do Sul que a gente possa, de repente, estar encaminhando, porque tem vários projetos bem lindos que têm audiodescrição para ninguém, porque não chega no público. Então, eu queria fazer a pergunta em relação a isso, como incentivar para que chegue ao público algo. Excelente a tua questão, porque é um trabalho constante que a gente faz. Quando o Plínio leu ali o meu mini currículo, eu faço questão de colocar ali esse trabalho que a gente chama de formação de público, porque tem tanto isso de não chegar no público como a gente tem uma questão histórica das pessoas com deficiência ficarem dentro de casa e superproteção de famílias e exclusão histórica. Então, a gente precisa formar esse público que já tem, muitas vezes, um déficit nessa constituição de como acessa a cidade e os bens culturais, que passa por várias questões, transporte, informação, etc. Então, o que acontece? A gente usa muito as redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook e WhatsApp. Eu uso muito o WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp que eu administro que chama Interação com Audiodescrição. E ali, a gente tem cerca de 80, 90 pessoas com deficiência visual aqui do Rio Grande do Sul, a maioria de Porto Alegre e região metropolitana e que sempre divulgam, daqui a pouco, as pessoas que estão ali estão fazendo um curso na Associação de Cegos, na União de Cegos, no Projeto Rumo Norte. São as três principais instituições que atendem pessoas com deficiência visual em Porto Alegre e as mais conhecidas, que abarcam mais público. E aí, nesses lugares, também, daqui a pouco, eu recebo o contato de alguém que está ali no grupo. Ah, eu estou fazendo um curso lá no Projeto Rumo Norte e eu comentei dos eventos de audiodescrição com um colega lá que está entrando, que perdeu a visão há pouco tempo, ou tem baixa visão, ou ficou cego. Eu me mando o contato e eu incluo no grupo. E também incluo numa lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão que tem quase 150 pessoas com deficiência visual. Então, todos os eventos que a gente produz, eu divulgo tanto os que eu produzo como os que os colegas produzem, porque aí é o âmbito não de divulgar necessariamente o meu trabalho, mas divulgar eventos, atividades, obras acessíveis. E até quando é online, eu divulgo de colegas, que eu trabalho com colegas do Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Quando é online, eu divulgo no grupo também esses trabalhos, os links, para chegar para esse público. Então, chega via lista de transmissão, está no Instagram, e a gente faz sempre a descrição das imagens, dos vídeos, chega a divulgação acessível. Então, sempre que você estiver em contato com pessoas com deficiência visual e que elas não têm acesso, não acompanham a divulgação, vocês podem passar o meu contato para elas, eu falo com o Rafael, eu incluo no grupo, na lista. Quando a gente, às vezes, ontem mesmo, tínhamos oito pessoas que tinham reservado equipamento e comprado esses ingressos para o espetáculo do Encena, e tinha duas senhoras que foram para o espetáculo e não sabiam, duas senhoras com deficiência visual. E aí, a nossa equipe de suporte que estava lá entregando os fones, recebendo o público, viu essas duas senhoras usando o bengala, abordou, chegou, com licença, trabalhamos aqui com a audiodescrição, explicou e vocês desejam sim. E uma delas que eu conversei, a outra eu não consegui ter contato, estava bastante movimentada, uma delas disse que nunca tinha tido contato com a audiodescrição, ia ser o primeiro espetáculo que ela ia assistir com a audiodescrição. Então, a gente tenta, de toda forma, estar atento, público que chega e pelas redes, divulgando, para que a gente possa fazer a audiodescrição efetivamente para chegar no público. Excelente exemplo. eu estava lá e ouvi isso, achei bem interessante, porque é raro, muito raro ter espetáculo que tenha audiodescrição assim, feita ao vivo. Bom, eu quero te agradecer, Rafael, não sei se mais alguém tem alguma coisa a falar, eu vou te pedir para tu compartilhares essas redes com a gente, porque a gente ficar sabendo de vários projetos já tem como te encaminhar. Perfeito. Eu vou mandar depois ali pelo WhatsApp para o Plínio e ele encaminha para vocês, pode ser? Tá, claro, a gente pode postar nas nossas redes sociais também. Mais alguém tem algum comentário? Eu gostaria muito, então, de agradecer a presença do Rafael Graz, dizer que, sem dúvida alguma, estamos saindo melhor desses 30 minutos do que entramos, e que esses conhecimentos, essas informações, essas divulgações, possam se reproduzir através de cada um dos 27 conselheiros e que, de certa maneira, acreditemos a importância de um fazer cultural no Rio Grande do Sul, mais plural, mais acessível, mais incluso, mais democrático, com mais direitos humanos entrelaçados com a cultura, que é uma das coisas que é um dos motos, talvez, da existência do próprio Conselho Estadual de Cultura. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença conosco hoje. Eu que agradeço a todos vocês e te agradeço especialmente, Pelino, pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado e sigo à disposição, fico à disposição, sempre só me chamar para o que precisar para a gente potencializar a acessibilidade. Obrigado. Obrigado. Gratidão, querido. Fique à vontade para sair que a gente vai seguir com a pauta. Tá certo. Um ótimo dia a vocês, bom final de semana. Presidente, a senhora. Obrigada, Pelino. Eu vou só avisar, então, fazer o comunicado oficial, a gente fez pelas redes, colocamos, eu acho, no nosso grupo, mas eu não anunciei que a SEDAC nos enviou o valor que vai ser utilizado nas próximas duas rodadas de priorização, que é de 4 milhões, então, só para avisar que agora, no último dia útil de março, a gente vai ter uma rodada de cerca de 2 milhões e em abril mais 2 milhões, distribuindo, então, esse valor que nos foi passado. Em relação à reunião de ontem, a gente, acho que ainda não recebeu, né, Álvaro, nada do relatório, tudo foi pedido um relatório, eu vou colar a... Aliás, eu acho que até a gente pode postar, porque, assim, ontem, o colega da SEDAC, que ele disse que não poderia ser postado, divulgado a reunião, porque haveria um relato das ações da SEDAC com dados sensíveis, mas eu vou postar para os colegas ali e alguém me aponte, por favor, se houver algum dado sensível que tenha percebido, porque eu não percebi nenhum dado sensível. de qualquer maneira, vou afirmar aqui que temos uma questão, o relatório que foi feito para a gente diz respeito mais às ações da SEDAC com relação ao sistema estadual de cultura, todas as ações formativas, os cursos que são dados, eles fizeram uma elaboração de perfil muito interessante, elencando as fontes de onde vêm essas pessoas que estão fazendo esses cursos, vocês devem saber que a SEDAC oferece vários cursos de formação, o objetivo, e eles estão, junto com isso, acompanhando o crescimento do sistema estadual de cultura, então tem dados bem interessantes de quantos por cento dos nossos municípios tem o sistema já implantado, por região também tem a porcentagem, quantos faltam por habitante, etc, etc. Então a gente tem algumas notícias bem legais, que praticamente todas as cidades com um número maior de habitantes, se não me engano há 200 mil, já tem um sistema, e eles estão também agora estabelecendo uma prática de monitoramento desse sistema, mas chamou atenção para nós o fato de que os dados mais ligados aos aportes financeiros não estavam nesse relatório. Então eu já informo que com relação ao que eu achei que ia ser útil para também nutrir a nossa discussão de hoje e da próxima sessão que em tese vai discutir os critérios de desempate, seria interessante a gente ver como um todo como estão os aportes financeiros do sistema pró-cultura para ver onde há eventuais brechas onde a gente possa estar estimulando que haja investimento. Porém, não veio isso. Então, assim, vou compartilhar, já aviso aqui para os colegas, a gente analisa se tem algum dado sensível que realmente impeça de torná-lo público, a transmissão dessa reunião daí ficaria disponível no YouTube, senão a gente deixa só para nós e assim que eles mandarem o relatório eu envio a todos, por enquanto não chegou. De comunicação é isso, a gente tem então a pauta da tabela, que, Renata, por favor. Obrigada, presidente Consuelo. Eu gostaria de me manifestar em relação aos últimos elementos trocados nessa última segunda-feira, eu acho que eu tenho o direito de me defender neste momento diante de todos os meus nobres conselheiros da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e eu quero dizer aqui que diante dos e-mails trocados nessa última segunda-feira sobre o assunto da sindicância, eu me sinto nesse direito então de trazer alguns esclarecimentos onde eu fui acusada. Quero dizer que no e-mail enviado a todos os conselheiros do SEC no dia 14 de março às 18 horas e 19 minutos foi afirmado o seguinte em relação à minha pessoa, que não há veracidade na colocação final a respeito da postura da diretiva e eu quero dizer a todos os conselheiros que estão aqui presentes que há veracidade e que eu tenho provas digitais para quem quiser averiguar acerca dessa veracidade. Uma certa pessoa do conselho afirmou o seguinte no dia 13 de março às 8 horas e 35 da manhã por mensagem de WhatsApp sobre o relatório final emitido no dia 10 de março de 2023. A presidente optou por apresentar aos demais membros e isso é da alçada dela. Então eu quero dizer aos meus nobres colegas conselheiros que eu me sinto no direito de me defender e afirmar perante todos que eu não tenho faltado com a veracidade. E para concluir eu quero deixar registrado em plenário que esse processo de sindicância tem sido mostrado vicioso desde a sua Constituição e a sua sindicância que foram inclusive questionados por mim durante a sindicância e está gravado e registrado antes de emitir o relatório final e que vicioso tem se permanecido até o dia de ontem pelo menos pois eu soube por e-mail encaminhada ao SEC para a minha sobre a existência de um segundo relatório emitido que não foi sequer mencionado em comissão logo ele não é oficialmente reconhecido pela presidente da comissão de sindicância que sou eu. E eu dou por encerrada minha fala neste momento e me coloco à disposição dos meus colegas de plenário para maiores clarecimentos. Muito obrigada. Eu não sei se vazou estava difícil de te entender um pouco Renata em relação ao que os outros conselheiros falam eu não posso responder mas se você tivesse perguntado a mim eu teria respondido é que eu acho que é isso por isso que eu sugeri que a gente tem uma comunicação mais direta porque eu não passei você pode perguntar para o colega meu vice-presidente para a minha assessora especial se eles receberam alguma coisa eu não passei e a gente estava aguardando ainda o entendimento do que foi dito ali pela pela PGE pela assessora da PGE então assim na verdade eu deixei em suspenso isso também pelo fato o encaminhamento que fosse não passei para ninguém e para ser bem sincera nem li os relatórios porque eu recebi dois e eu estava tentando encaminhar esse fato acho já falei isso vou falar mais uma vez acho uma pena que os colegas não tenham conseguido chegar a um consenso pelo menos de fazer uma manifestação juntos que haja manifestação de contrariedade não tem problema isso é possível é uma pena que a comissão não tenha chegado a um consenso em relação ao pedido de plenário já aviso a todos todas e todos que a gente tinha no início sempre optamos por uma uma questão de manter o sigilo não levar a plenária por proteção de um colega este colega dando autorização para a gente levar a plenária a pauta com tudo que ela está imbuída em levar a plenária a gente vai a gente pode sim levar a plenária isso já foi notificado a ele por e-mail inclusive mas isso cabe a ele decidir e não a nós porque eu tenho consideração por ele e eu quero que a vontade dele seja respeitada nesse sentido se houver uma concordância a gente pode discutir isso numa plenária fechada para não haver mais exposição do que o necessário de qualquer maneira eu coloco aquilo que a PGE já falou em relação à comissão a gente não tem um relatório final a nossa assessora disse que como eu recebi dois eu posso juntar os dois e tentar fazer eu uma conclusão em cima dos dois mas eu acharia de melhor tom que os colegas pudessem chegar a um acordo de se manifestarem juntos porque não adianta vir uma um relatório assinado por um e depois outro relatório assinado por dois aí fica complicado mas é isso de minha parte eu não compartilhei com ninguém como eu falei sequer li porque eu ainda estava aguardando saber da nossa assessora jurídica como proceder com relação a esses dois documentos mas é isso não sei se alguém o Álvaro levantou muito brevemente porque eu já me manifestei por escrito para os conselheiros em resposta ao e-mail da Renata eu lamento muito profundamente esse episódio enfim eu reitero que em sumo o que aconteceu foi que a Renata enfim talvez está pouco afeita aos processos democráticos e de transparência dos conselhos e enfim da sociedade civil talvez ela ela achasse que como presidente ela poderia redigir um relatório finalizar a redação de um relatório e mandá-lo para uma instância superior sem que os outros dois membros que são a maioria da comissão tivessem lido sequer esse relatório sendo que não era um relatório assinado só por ela já estavam lá os nomes dos demais conselheiros então isso é uma coisa elementar que não se faz é antiético para dizer o mínimo então ela mandou esse relatório assim para o presidente induzindo a presidente ao erro e sem nos mostrar sequer antes para ver se a gente concordava o que aconteceu foi simplesmente que por acaso eu sou secretário do SEC e tenho acesso ao e-mail do conselho então eu fui ler o e-mail que chegou eu só tenho acessado o e-mail do conselho por causa que a Ana saiu de férias porque normalmente ela fazia essa tarefa então constatei essa manobra feita pela presidência da comissão que a gente não pode endossar eu e a Regiane não estamos de acordo com aquele documento então o que a gente fez quebrou-se a confiança eu e a Regiane redigimos somos a maioria da comissão redigimos outro relatório assinado por nós dois então a Renata deve fazer outro eu sugiro que ela faça outro relatório que somente ela assine não seja um documento que tenha o meu nome lá porque eu não estou de acordo é só isso é uma coisa tranquila eu acho que aí a presidente precisa coordenar ou deliberar esse trabalho mas realmente a comissão não tem mais condição de se reunir nessas circunstâncias obrigado certo mais alguém quer se manifestar a esse respeito eu quero me manifestar a esse respeito por favor primeiro eu quero responder ao conselheiro Álvaro que eu não tenho sido antiética conselheira inclusive eu tenho apontado questões na própria configuração desta comissão que indicam antiética da parte de outros participantes dessa comissão que assinam documentos de abaixo assinado contra o denocente e isso por si inviabiliza a comissão e a imparcialidade de uma das partes então ainda em relação ao que em relação eu não estou insinuando existem documentos motivações pessoais existem documentos que provam documentos públicos documentos de domínio público que comprovam isso que são acesso de qualquer conselheiro são documentos públicos além do mais eu nem sabia eu como presidente da atual comissão nem sabia que havia um e-mail do ex-conselheiro Benhur como eu leio aqui agora na mensagem abrindo mão do sigilo desde quando esse e-mail quando que foi emitido esse e-mail eu não sabia disso isso mudaria o rumo das coisas provavelmente outro aspecto que fique claro aqui que isso também está documentado e existem documentos digitais comprovando que foi acordado que os dois outros conselheiros ficariam responsáveis pela redação do documento eu anexaria apenas o meu trecho porque são visões distintas acerca do fato eu apenas anexaria o meu texto logo abaixo e eu enviaria este documento e isso está documentado do conselheiro você mesmo escreveu isso em conversa de whatsapp duas vezes isso está documentado então vocês estavam de acordo com o procedimento e eu dei continuidade no procedimento conforme foi combinado agora acontece que você como secretário da diretiva tem acesso aos documentos e você na segunda-feira pela manhã enviou mensagens para mim considerando que eu deveria alterar o texto e que aquele relatório não era válido por quê? porque eu incluí anexos eu incluí anexos importantes não incluindo anexos importantes para o esclarecimento dessa sindicância e colocando o meu ponto de vista usaste no e-mail o verbo exigir como se eu tivesse exigido isso está escrito lá mas não era nem para me exigir porque é a minha é a minha é a minha visão é a minha visão sobre os fatos e eu em nada alterei o documento de vocês o que não dá justificativa o que não dá justificativa para vocês dizerem que o documento não é válido porque é exatamente o texto que vocês enviaram que vocês redigiram eu simplesmente anexei o meu texto no final que é um parágrafo e algumas minhas você fez uma conclusão você fez uma conclusão eu fiz a minha conclusão dos fatos a minha conclusão então senhor está muito claro Renata por gentileza gente a gente pode marcar uma reunião fechada para falar sobre isso que desgaste exposição total eu ia sugerir uma extraordinária sim porque são questões bem negadas que todos tem direito a se expressar e como a gente tem uma pauta longa hoje então eu gostaria de sugerir tanto para a Renata quanto para o Álvaro quanto para desculpa quem era outra componente da comissão a Regiane isso para que vocês conversem com a gente eu ia sugerir uma extraordinária fechada para a gente conversar eu acho que a gente precisa conversar gente e talvez não seja um momento mais adequado então se os colegas concordarem depois a gente conversa melhor a respeito para que a gente possa dar o andamento das coisas e tranquilo vamos conversar eu acho que conversar e escutar é muito importante isso só para avisar que o e-mail referido em tese que diz que autorizou não autorizou ele solicitava uma reunião em plenária partindo de um pressuposto falso de que todos os conselheiros receberam um e-mail de denúncia o que não é verdade muita gente não recebeu então precisa da autorização dele com base nessa nova realidade que está sendo passada se ele der autorização não tem problema mas de qualquer maneira a gente marca uma extraordinária ali no grupo vemos a melhor data para isso só acho a gente já tem falado sobre isso que questões internas do conselho não precisam ficar sendo transmitidas porque isso é um desgaste desnecessário e não é uma questão de interesse público neste caso é uma questão interna só mais uma gentileza eu pediria que como essa aqui é uma sessão aberta e as pessoas que estão assistindo pelo YouTube eu tenho só uma dúvida as pessoas que assistem pelo YouTube elas têm acesso ao chat que está sendo desenvolvido aqui na nossa conversa interna não, não tem acesso então eu pediria por gentileza que os conselheiros que gostariam de se manifestar a respeito que muitas vezes eu estou tentando trilhar um caminho de apaziguamento tem pessoas que infelizmente estão tentando fomentar e ainda mais a discórdia se eles quiserem fomentar a discórdia que façam através do áudio e do vídeo aberto aqui para que toda a população do estado do Rio Grande do Sul veja o que que nós temos como propósito nós temos nossas diferenças temos nós temos nossas divergências temos o que nós temos que fazer primeiro conversar respeitosamente através desse canal para que as pessoas tenham essa sessão aberta do pleno depois se nós vamos fazer o que a minha proposta é vamos encaminhar uma reunião fechada para que nós conversemos a respeito para que a gente não tenha mais essas rústicas externas que eu acho que isso compromete não é um conselheiro ou outro é a imagem do conselho depois que a gente conversar sobre isso a gente expõe aqui mas eu acho muito muito chato isso a gente ficar discutindo brigando eu acho que a gente tem um tempo exíguo de duas horas semanais de dar um retorno para a população vamos tentar aproveitar isso depois a gente resolve isso pode ser? Obrigada João Neymar por favor só uma questão de ordem eu acho que esse assunto já faz muito tempo que rola no SEC não existe mais sigilo foram 18 conselheiros ou seja a grande maioria que recebeu um e-mail agora tivemos e-mail da Renata tivemos e-mail do Álvaro tivemos e-mail da diretiva então não existe mais sigilo entre nós e eu não gostaria de discutir o mérito eu gostaria de discutir a metodologia e o que está acontecendo diante disso eu sigilo faço a proposição de que fique determinada aqui uma reunião extraordinária fechada como pediu o conselheiro João que a gente traga esses fatos com ceneridade e que o pleno que é o órgão superior do SEC defina quais os caminhos que vão ser tomados era só isso muito obrigado ok querem marcar agora por mim tudo bem não sendo segunda-feira eu tinha pedido inscrição ali no chat por favor Regina é só uma parte sim eu sou totalmente favorável inclusive eu tinha pedido inscrição para fazer essa solicitação a diretiva que a gente tem uma plenária extraordinária para tratar exclusivamente desse assunto que eu também acredito que é mais do que fundamental nesse momento de a gente esclarecer todos os fatos dos dois lados então eu também preciso fazer minha defesa e fazer os esclarecimentos porque muitas coisas ali a gente está vendo que está havendo uma certa distorção então é isso eu não vou fazer nenhuma manifestação aqui porque não cabe porque não nos cabe nesse momento não é um momento propício e com profissionalismo então a gente se manifesta no devido momento obrigado por favor eu pedi uma questão de ordem que a gente que a gente consiga por favor se ater a pauta de hoje e que se marque em seguida essa reunião por favor porque eu por exemplo sou um conselheiro acredito em vários como eu que faltam informações sobre o que sequer que vocês estão discutindo imagina a população em geral então não faz sentido fazer isso agora aqui então que se cumpra o encaminhamento do João que se dê encaminhamento ao João de a gente poder marcar essa reunião posterior e cumprir hoje o que se espera de nós aqui que é a pauta da reunião concordo muito bem e até me chama atenção o fato do colega citar que foram 18 conselheiros eu queria saber de onde saiu essa informação porque eu não lembro de havermos feito esse levantamento oficialmente ele veio anexado no meu posso passar para a diretiva todos os nossos familiares estão anexados porque a gente não estava sabendo na diretiva não pelo menos me falaram que não receberam então só me chama atenção isso ok terça-feira dia 21 pode ser 9 horas por mim pode ser todos podem uma questão para a comissão setorial dos artes visuais e artesanatos só não pode ser dia 24 que a gente já convidou as pessoas convidou essa seria a segunda vez 23 fica ótimo dia 21 fica ótimo e das novas meio-dia para nós liquidarmos esse fato já definido o horário não posso nesse dia não pode tá vamos a quarta-feira quarta já tem o conselheiro bem já colocou tem uma reunião da setorial deles já definido com o convidado sugiro dia 23 que é quinta-feira dia 23 todos podem eu pediria com licença se tivesse que marcar uma reunião para o sábado às duas da tarde para a gente acabar logo senão a gente vai ficar nessa função de envio de e-mails entendeu eu sou pragmático em relação a algumas coisas vamos resolver essa questão logo para a gente poder focar nas coisas que a gente tem para fazer se os colegas puderem fazer uma força tem que a gente combine o horário depois da sessão agora porque senão a gente vai ficar mais tempo aqui arrastando a sessão para que a gente resolva logo isso termine logo isso eu sugeriria na segunda-feira não podemos fazer hoje é só fechar a sessão fechamos a sessão e fazemos hoje estamos aqui o assunto já está posto é só fechar a sessão não dá não dá Nicolas porque a gente vai ter que encaminhar o material todo para os colegas lerem ouvirem tudo antes da sessão eu não posso partir do pressuposto que está todo mundo sabendo 18 não são 27 eu não sabia dos 18 mas 18 não são 27 sinto muito a gente tem que ter uma plenária com seu pleno todo ciente de todo o assunto Gesiel, por favor se os demais podem na terça para mim não tem problema de marcar na terça como a minha posição é contra fazer esse plenário então eu não estar participando para mim não não há prejuízo ao tratamento da matéria a meu ver bom dia a todos a todas eu só fico eu acho que a gente precisa de um tempinho não podemos atropelar as coisas também como diz a presidenta ela precisa mandar o material para a gente olhar estudar ele ver o que está acontecendo qual é que tem como diz o bem tem gente que nem sabe o que está acontecendo no próprio conselho isso é correto nós precisamos de um tempinho eu acho só lamentável que essa reunião foi solicitada por mim foi registrada em ata há pelo menos um mês atrás depois foi solicitada acho que pelo Vitor se não me engano e agora está sendo solicitada pelo colega João a gente teria teria evitado todo esse processo que está acontecendo agora se a gente tivesse feito lá atrás como foi alertado e aí sim nós precisamos de um tempinho eu acho que pode ser terça-feira se o colega Álvaro que faz parte dessa comissão está dizendo que ele é contra fazer uma plenária exclusivamente para isso e que não estaria prejudicado o processo se ele não participasse se não há problema e ele mesmo está falando isso vejo que podemos fazer na segunda-feira já esclarecer tudo para as coisas poderem andar de uma forma mais tranquila dentro do SEC Obrigada Giselle só respondendo o que eu já respondi eu segui as orientações da PGE de acordo com o que estava acontecendo na conjuntura daquela época e se a gente tivesse um regimento interno já votado isso não teria acontecido como eu falei a gente está trabalhando em cima do vácuo jurídico de não termos um regimento por isso urge que ele seja feito votado e aprovado de uma vez para não termos mais esse problema mas está documentado a orientação da PGE está tudo ali já mandei uma parte para vocês agora eu mando ela inteira para vocês acompanharem todo o processo que foi feito o diálogo que foi estabelecido em função de uma situação que não tem uma definição clara do que deveria ser feito e de uma busca de não constrangimento e aí no fim das contas agora houve segunda-feira houve uma manifestação do acusado mas uma manifestação em cima de uma inverdade que acabou de ser descrito aqui nem todo o conselho está a par da situação então assim havendo eu já enviei ontem um pedido de autorização para que a gente possa abrir para todos os colegas inclusive os que não estão a par assim que ele permitir a gente tem condições de abrir tudo mas de qualquer maneira já vamos marcar a reunião eu sou uma questão de ordem conselheira presidente não é assim eu acho que não tem vácuo nós temos um regimento em vigor o regimento interno está valendo está valendo então assim e ali já tem disposições e por outro lado também a convocação essa eu acho que também extraordinária uma sessão fechada ela tem um prazo dentro do regimento para ser feita ela não pode ser marcada no mesmo dia então então acho que assim eu acho que sempre observar o regimento isso é muito importante porque evitar já os excessos de irregularidade já tivemos né então acho que o regimento nós temos um regimento então vamos vamos seguir o regimento obrigado certo só lembrando que comissão de sindicância ali não não está no regimento questão de ordem que eu ia colocar era isso com o conselheiro Leônidas infelizmente no atual regimento ele não tem um regramento claro quanto a isso nem rito nem nada é isso que dá margem a toda essa confusão que está tendo agora por exemplo assim então por isso que é difícil a gente conseguir construir um caminho conciliatório muitas vezes né e como não está se não tem esse rito assim seria mais fácil né porque daí a gente resolvia rapidinho e a nossa nosso objetivo lá no no grupo realmente é fazer um regimento que dê regramento a tudo isso para que a gente não tenha essas indisposições mas eu acho que seria interessante mesmo se alguém quiser dar uma relida no regimento que está em vigor e a partir do regimento atestar algumas coisas porque eu acho que é fundamental o estudo do regimento para todos os componentes do nosso grupo por exemplo é inócuo um João só tu está passando na frente do Plínio vou te pedir só a gente desesperar um pouquinho só para encerrar porque sim pedir uma reunião extraordinária no meio de uma reunião originária para que seja fechada as câmeras isso não está no regimento por exemplo obrigado desculpa Plínio nada que pedir desculpa João eu que infelizmente não estou conseguindo ligar minha câmera que é um costume que tenho de ligá-la mas hoje ela foi para o Beleléu de novo a denúncia que a conselheira Renata traz é bastante séria ela poderia essa denúncia poderia ter sido solucionada se há 30 dias atrás nós tivéssemos ouvido sugestões de alguns colegas que tinham proposto reuniões sobre esse assunto infelizmente o tempo passou essas reuniões não foram feitas a bola de neve desceu a montanha e agora temos um problema muito sério para ser resolvido que não será resolvido hoje e sugere-se que seja resolvido na terça-feira que vem das nove ao meio-dia em uma reunião fechada sobre esse assunto é muito importante também se mencionar que estando previsto no regimento interno ou não estando previsto no regimento interno nós temos uma constituição federal e que me parece que ela é a mais importante carta legal que possa ter um país independente de ter regimentos portarias ou decretos e para concluir mesmo uma constituição federal ela não será capaz de fazer frente ao ódio então é necessário sim que a reunião seja com boas intenções de resolver um problema gerado a partir de denúncias a partir de fatos a partir de acusações em que temos que saber quem onde como queria ser atingido protegido ou acusado então que esse assunto seja reportado para terça-feira e que lá na terça-feira vá até o final desse assunto senão nós teremos eternamente o retorno desse problema ao nosso dia a dia no Conselho Estadual de Cultura funcionando e os proponentes culturais os fazedores de cultura do Rio Grande do Sul não merecem ter seus projetos atrasados seus fazeres culturais atrasados da política cultural do Estado atrasada porque nós não estamos conseguindo resolver um problema de dentro de casa então por favor arregacemos as mangas na terça-feira e vamos resolver isso o mais rápido possível obrigado obrigada pleno estou totalmente de acordo bem por favor só pedi isso que seja dado encaminhamento de uma vez que não se retorne mais esse assunto hoje vamos adiante na pauta e eu acredito que outros conselheiros precisam receber esse material que está sendo discutido que a gente sequer sabe do que se trata então que tem tempo até terça-feira a gente adentrar na questão pelo menos as informações da questão para poder contribuir melhor na reunião e que não se volte mais a esse assunto hoje por favor sim podemos deixar marcada a extraordinária na terça-feira nove horas sim por favor sim eu concordo tá bom obrigada vamos ainda tem uma comunicação eu tinha eu tinha eu tinha eu tinha eu tinha também ali junto com o conselheiro bem levantado a mão por favor não eu só eu não vou conselheiro bem me desculpe eu só vou retornar um pouquinho o assunto mas eu não quero botar pilha nenhuma assim para a gente não poder também vamos resolver concordo com o conselheiro Plini concordo com o conselheiro Delos Santos concordo com o conselheiro bem é só acho que só uma só uma reflexão para a terça esse assunto ele tem um problema de origem o que eu sempre comentei esse assunto não é do conselho estadual de cultura esse assunto versa sobre dois cidadãos porque já foram ex-conselheiros a denúncia é um tema que não é do conselho estadual de cultura esse é um tema que de pronto eu teria sugerido eu acho que cheguei a mencionar aqui isso tem que ser devolvido para o ministério público isso não é da 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 alçada mais do conselho e a gente assumiu um problema não sei com que prisma se assumiu eu acho que o consenso é esse esse não é o problema do conselho estadual são dois cidadãos tem uma denúncia de um certo tipo ok o ministério público é o encaminhamento não é o conselho estadual de cultura então essa é a minha manifestação muito obrigado perfeito eu amaria teria amado se essa denúncia tivesse chegado ao ministério público porque eu acho que teria sido muito melhor encaminhada devolve para uma instância judicial com o senhor do conselho isso aí não é da alçada do conselho estadual mas o fato é que chegou o caráter da denúncia o caráter da denúncia também não é da alçada do conselho estadual me permite uma parte presidente só é possível devolver para onde veio mas não tem nada a ver o ministério público esse caso não veio nada de lá sobre isso para nós então que se devoa para onde veio pronto nós já discutimos concordo com isso agora assumir isso no conselho é isso que provoca esse sistema de tema é provocar a não coesão desculpe eu concordo contigo a não coesão realmente foi o maior prêmio que a gente recebeu com essa função mas enfim como eu falei eu sigo o que a lei diz e a lei diz que a PGE tem que nos assessorar em tese foi isso que aconteceu mas aí a gente pode entrar em pormenores depois que todos estiverem cientes na terça-feira dando o segmento só para avisar então as comunicações antes da gente entrar na questão da tabela a gente então já tem de acordo aqui os colegas que são os coordenadores das comissões de avaliação o segundo lote que é o lote das pessoas que se inscreveram a partir de finalzinho de fevereiro início de março até finalzinho de março ele vai começar a ser distribuído hoje tá então eu aviso aos colegas que vocês vão receber na sua caixa os projetos do segundo lote só porque agora a gente tem essa organização mensal e aí estes projetos novos que chegarem a vocês vocês têm aquele prazo que a gente estabeleceu até o dia 15 de abril para fazer avaliação e até o dia 20 para entregar a ato certo só avisando que vamos começar então a avaliação do segundo lote que deve ser feita conforme a tabela atual agora vamos vamos por favor né começar a discussão sobre a tabela nova só uma questão de ordem por gentileza qual é o número de projetos que chegou agora para ser distribuído o Álvaro pode te falar temos hoje 49 Sérgio obrigado sendo que pode dar pode chegar mais alguns aí até a segunda feira para conhecimento de todos os colegas perfeito em relação a tabela nova eu sei e aí vou colocar isso de antemão para não pareça que é uma questão para que não pareça que é uma questão minha ou da diretiva a gente pediu que fosse feita uma comissão de sistematização porque havia três eixos de pensamento em relação a proposta de tabela e aí em cima disso foi feita uma comissão de sistematização no entanto eu tenho recebido de maneira particular falas de colegas que leram a tabela e estão insatisfeitos com a proposta inteira e não apenas com critérios então eu vou fazer a solicitação de que o Paulo Paulo Tavares que é o coordenador da comissão ele leia a proposta com cada definição de critério que a gente tem ali que a comissão fez e em cima disso primeiro a gente vote se queremos seguir votando essa proposta porque existe a possibilidade de não querermos em maioria votar essa proposta e bom aí nem adianta dar sequência ao restante aí a gente vai ter que pensar no encaminhamento em cima disso mas como já recebi várias reclamações de colegas eu vou abrir essa opção de não aceitar a proposta inteira por favor então Paulo tu tens como compartilhar antes de compartilhar eu gostaria de manifestar então claro eu acho se foi colocado eu agora estranho agora eu vou ter que fazer essa fala não gostaria mas por exemplo foi colocado no grupo do whatsapp que o pessoal que tivesse alguma dúvida alguma coisa poderia reportar a mim é isso dito pela presidente do conselho para tirar alguma ter algum esclarecimento e estranhamente eu não recebi nenhuma solicitação de esclarecimento de nada e agora me estranha essa 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 informação de que tem várias coisas de pessoas que não aprovam a tabela e dirigem isso para a diretiva né e tendo uma comissão de sistematização enfim dito isso eu quero dizer também mais uma coisa antes de mais nada que a questão dessa pauta hoje já está prejudicada né em função de ser levantado outros outros temas que são importantes enfim mas que mais uma vez os conselheiros trazem questões que não estão na pauta e acabam prejudicando o desenvolvimento da pauta prévia estabelecida né então agora já são 15 para as 11 nós perdemos praticamente quase uma hora para entrar no tema que em duas horas no meu entendimento não seria necessário não seria um tempo suficiente para a gente resolver a questão então feito esse desabafo né eu gostaria de agora e sim começar apresentando essa questão antes de fazer a projeção enfim a compartilhamento aí queria dizer o seguinte que a comissão com os cinco membros ela teve uma responsabilidade de sistematizar as propostas que vieram das comissões de avaliação primeira coisa é isso a gente fez essa discussão teve conselheiros que gostariam dentro da comissão de sistematização que a gente decidisse as coisas lá e tirando coisas enfim e a gente teve que fazer pelo menos duas reuniões está discutindo não aqui o nosso papel é sistematização não é definição de nada é simplesmente a gente pegar tudo e fazer uma proposta para o pleno e isso a gente a gente a gente fez outra questão a proposta que a gente apresenta ela por exemplo ela não tem alguns itens né que a gente chegou alguns quase em consenso outros não em consenso de retirada enfim então por exemplo essa essa proposição ela é uma proposição que a gente chegou no denominador comum mas a gente a gente entende que tem alguns itens e o acordo na comissão é que toda a exclusão de proposição ela tem que ser feita no pleno então a gente apresenta a proposta da sistematização que chegamos mas ainda tem alguns itens né que nessa proposta estão excluídos que eles devem vir ao pleno para aí sim a gente fazer a a a proposta de de exclusão se for o caso certo eu vi que tem inscrição ali não sei se procede essa questão do encaminhamento da 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 presidenta de que se a gente vota pela porque teve essa proposição da gente voltar ou não a a aprovação da 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 proposta né então talvez isso preceda até o a questão da leitura da proposta porque se há um entendimento de que todo o trabalho das das oito ou quase dez reuniões que a reunião que a sistematização fez é um trabalho que não valeu a pena então que a gente faça essa discussão já de imediato e a gente evite perder tempo porque a gente já perdeu uma hora discutindo outras questões que estavam fora da pauta então antes de de fazer a apresentação eu gostaria que que essa proposição da presidente seja 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 deliberada pra gente não perder mais tempo se for o caso né então desculpa aí os meus os colegas da comissão mas sinceramente eu me senti que o meu trabalho todo dedicado a essa comissão desvalorizado então quero que que isso fique registrado eu sou uma parte que me concede como membro da comissão também gostaria de endossar a fala do do Paulo tá eu acho que cada um como conselheiro tem que assumir essa responsabilidade nós somos um grupo de 27 né então as coisas que acontecem aqui nas comissões são responsabilidade de todos nós então realmente nós trabalhamos em cima de uma matéria que foi discutida por todos os conselheiros nas suas comissões então se algum conselheiro eventualmente não se empenhou não se apropriou do assunto não achou do seu interesse naquele momento né ou não foi atendido a sua vontade porque enfim foi minoritária né paciência é o que realmente mas a gente foi um trabalho iniciado lá antes do Natal né você lembra que a gente postou né uma proposta inicial e vem tendo uma discussão teve conflitos e essa comissão foi justamente na tentativa de chegar e eu achei uma experiência muito positiva a comissão trabalhou de uma maneira muito propositiva com flexibilidade argumentando em cima de ideias né pra tentar construir essa proposta e ela não certamente não é perfeita ainda né falta muita coisa né vai ter muitos defeitos ainda mas eu considero eu pessoalmente e nós da comissão de que em relação ao que nós estamos usando hoje ela tem um passo adiante significativo né e também lamento essa questão da pauta porque e também é uma questão da responsabilidade de todos os conselheiros né que vários fizeram manifestações no sentido de que a diretiva não convocou uma sessão pra tratar desse assunto e por isso ele vem interrompendo né nossos outros assuntos e tem um dispositivo regimento que cinco conselheiros podem requerer uma sessão extraordinária então desde lá atrás qualquer cinco conselheiros que hoje estão aqui achando né esse problema poderiam ter requerido essa sessão se quiserem por escrito tá poderíamos ter já marcado então mais em vez disso se traz questão da ordem eu acho que não não é a maneira correta certo obrigado temos inscritos aqui João e depois o Sec que eu não sei quem gente antes de mais nada não dei bom dia bom dia os conselheiros conselheiras eu tenho esse hábito terrível de não dar bom dia às pessoas que nos assistem agora tentando voltar Paulo primeira coisa eu acho que o trabalho de vocês é fantástico eu sei como é difícil a gente trabalhar nessas comissões eu tô lá no regimento interno que também a gente vai discute volta volta mas existe uma questão que é fundamental eu acho que nós somos um conselho muitas vezes nós não somos um grupo que decide pelo conselho e dentro desse propósito existe inclusive no nosso regimento interno no artigo 10 quando se trata de expediente administrativo ou parecer que demanda exame mais aprofundado ou contiver matéria controversa qualquer conselheiro poderá pedir vista pedido de vista a dia de discussão em até 15 dias o que ocorre tem algo eu acho assim existe dois caminhos possíveis gente existe um caminho de a gente tentar dar uma eu sei quanto esse é o mais difícil né dar uma revisada em alguns alguns apontamentos que eu fiz ali eu fiz algumas leituras ali que eu vi que tinham coisas sobrepostas e coisas que poderiam gerar recursos por parte dos proponentes por desigualdade nos critérios minha preocupação é extremamente objetiva gente não é pela construção do texto embora tenha algumas questões conceituais ali da da cartilha mas isso não vem ao caso mas eu acho que como é difícil fazer uma análise objetiva de projetos isso é muito difícil eu acho que dentro desse propósito que a gente está discutindo como construção coletiva que nem o Álvaro colocou nós podemos sim de repente fazer essa avaliação votarmos hoje e talvez se tivermos que revisar daqui três meses avaliar como foi isso se deu o efeito prático ou não a gente pode fazer uma avaliação então eu acho que o mais importante é a gente dar esse passo sabe eu acho que a gente está com essa demanda há tempos a gente tem que decidir concordo com o Paulo todo o trabalho da comissão foi muito bem realizado eu sou uma das pessoas que questionei eu mandei mensagem para a diretiva olha isso aqui eu não estou concordando com isso eu acho que isso pode dar problema mas no momento que a gente conversa aqui que o Paulo me coloca tudo isso eu pego eu paro e penso olha cara eu não posso pensar apenas na minha posição João em relação a isso eu tenho que pensar como conjunto eu acho que como conjunto o ideal eu reviso a minha posição dessa semana sem nenhum problema no que eu pensei durante a semana e eu acho que como conjunto deveríamos votar isso agora sim concordo com a exposição do colega Paulo obrigada João o SEC eu não sei quem é era o Álvaro antes e ele já falou ah perfeito então é tu né Josiel isso eu só quero isso no encaminhamento eu concordo com o João das preocupações dele mas que a gente possa no momento certo levantar essas preocupações para que a gente possa primeiro seguir esse rito de apresentar o que foi sistematizado né e aí depois a gente fazer esse debate minha proposta é que a gente leia o documento que foi produzido a partir das propostas e ao final a gente possa fazer os destaques e aqueles que fizeram proposta que foram três da C1 C2 e C3 que esses possam fazer seus destaques inclusive solicitando a permanência de algum item que foi retirado com seus devidos argumentos né e aí depois a gente possa passar para o próximo processo é só uma questão de ordem também que eu já escrevi aqui no chat e desculpe a minha insistência porque tem pessoas assistindo lá no YouTube que querem fazer manifestações mas o chat está fechado então seria importante se abrissem o chat a mensagem está o chat está desativado para essa transmissão ao vivo só para corrigir essa técnica ali se não o pessoal vai querer estar lá tentando escrever e não consegue se manifestar também só por questão de ordem mas eu tenho essa proposição e que a gente faça primeiro a leitura e aí depois a gente entra no debate tu te importas de fazer a leitura Paulo de preferência compartilhando a tela não 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 me importa não tá eu só antes de de iniciar então eu gostaria de dizer assim ó que a essa proposição que a gente apresenta tem uns três itens né que ficaram de fora três ou quatro itens que ficaram de fora né no entendimento da comissão esses itens mesmo a gente apresentando aqui agora eles precisam também ser avaliados porque esse era um acordo da comissão que a a exclusão dos itens ou a manutenção dos itens era a responsabilidade do pleno então a gente só tá fazendo uma sugestão certo então só queria deixar isso já registrado vou compartilhar primeiro a a planilha e depois a depois o então o texto os critérios de avaliação os critérios de avaliação parâmetros de avaliação para todos os critérios com exceção do 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 o item 3.6 insatisfatório nota 1 regular nota 2 satisfatório nota 3 muito bom nota 4 excelente nota 5 só gostaria de de lembrar que essa questão da avaliação deve ser discutido posterior né da definição dos dos critérios na dimensão o tamanho aí para a visualização da projeção tá bom ou precisam que eu amplie aumenta um pouquinho por favor e agora tá bom tá pena ainda medir que eu aumento na dimensão simbólica 1.1 1 item 1 conceituação temática item que daí nessa proposta que faria 15 pontos que são 3 sub itens 1.1 conceito objetivos 1.2 pesquisa desenvolvimento de linguagem inovação e originalidade item 3 transversalidade na relevância 25 pontos divididos entre 2.1 impacto cultural para a comunidade o que é deixado permanece após a realização do projeto item 2.2 contribuição para a valorização das identidades culturais locais e regionais do Rio Grande do Sul item 2.3 valorização de profissionais e artistas locais item 2.4 desenvolvimento do intercâmbio de linguagens item 2.5 multiplicidade temática dimensão cidadã critério 3 pluralidade acessibilidade e inclusão são 6 critérios dando 30 pontos ao total a dimensão cidadã 35 e a pluralidade acessibilidade e inclusão 30 3.1 pluralidade étnica gênero e diversidade sexual 3.2 acessibilidade às pessoas com deficiência ou necessidades especiais segundo a lei 13.146 de 2015 3.3 inclusão sociocultural 3.4 promoção de ações formativas e educativas 3.5 ações para minimização do impacto ambiental do projeto ou eu e ou promoção da sustentabilidade ambiental 3.6 ações afirmativas o item 4.4 o item 4 democratização de acesso ele não tem esse e o 7 ele não tem ali porque ele seria um só então a gente deixou um só mas poderíamos rever e botar 4.1 e o subtítulo esse for o caso democratização do acesso e a sensibilidade e gratuidade o 4 então e aí fecha a dimensão cidadã e na dimensão econômica o 5 distribuição de valores o total da dimensão econômica seria 25 pontos 10 na distribuição de valores e 10 investimentos local e próprio e 5 na viabilidade dentro da distribuição de valores item 5 5.1 equilíbrio orçamentário do projeto 5.2 valorização de grupos artísticos e prestadores locais e o item 6 investimento local próprio investimento 6.1 investimento direto de prefeitura 6.2 participação de outras fontes de financiamento e o item 7 viabilidade assim como o item da democratização de acesso não teria sub-item porque ele seria um só então essa é a a planilha e aí então vamos para a cartilha ou a conceituação de cada um dos critérios nessa nessa apresentação aqui eu gostaria de solicitar ao Gisiel que é meu que é o secretário da comissão que a gente possa cada um eu apresento a dimensão simbólica depois ele ele eu apresento a conceituação a conceituação temática e ele a relevância se for possível a gente vai vai dividir a cada item geral ali a cada tema geral para por favor aumentar então a tela vou aumentar tá bom melhorou critério de avaliação ali o parâmetro a coisa é igual ao que já foi lido na outra mesmo mesmo indicativo dimensão simbólica 1 conceituação temática 1.1 conceito e objetivos este critério avalia a coerência e articulação entre os conceitos do projeto a metodologia o objetivo geral e específicos as metas os currículos dos participantes o plano pedagógico e conteúdo programático quando houver o histórico do evento quando houver e entre outros elementos o 2 1.2 pesquisa e desenvolvimento da linguagem inovação e originalidade este critério valoriza projetos que promovam a criatividade a singularidade a autenticidade a pesquisa para a geração de ideias que incentivam novos itens e serviços que apresentem novas formas de desenvolver linguagens culturais e a quebra de paradigmas simbólicos que incentivem e proporcionam novas metodologias de criação própria 1.3 transversalidade neste critério valoriza-se projetos que promovam em seu objeto principal a transversalidade entre distintas áreas segmentos ou linguagens artísticos culturais através da comunhão de múltiplas manifestações Gesiel por favor a relevância o item então relevância item 2 título 2 o subtítulo 2.1 impacto cultural para a comunidade o que é deixado ou permanece após a realização do projeto esse critério valoriza projetos que proporcionem o que e as experiências artísticas vivenciadas perdurem no meio comunitário após o término seja através de ações afirmativas seja pelo impacto positivo junto ao público fortalecendo a memória e a identidade do território contemplado 2.2 contribuição para a valorização das ideias identidades culturais locais e regionais do Rio Grande do Sul esse critério valoriza as ações que envolvam a preservação e valorização da produção cultural local do patrimônio cultural material e imaterial de paisagens de importância histórica de obras de arte de festas populares da culinária ou de outros elementos culturais fortalecendo suas identidades com a participação da comunidade 2.3 valorização de profissionais e artistas locais valoriza projetos que garantem a participação e a valorização de grupos artistas ou prestadores de serviços locais favorecendo a fixação desses profissionais na sua cidade ou região bem como os que promovem a equidade de tratamento e visibilidade em relação aos profissionais visitantes ou as demais atrações e manifestações não se considera neste critério a remuneração dos profissionais contemplada na dimensão econômica 2.4 desenvolvimento do intercâmbio de linguagens proposta que contemplem atividades de intercâmbio troca de conhecimentos troca de conhecimentos e saberes construção e fortalecimento de redes difusão e salvaguardar salvaguarda de linguagens desculpa 2.5 multiplicidade temática projetos que promovam reconhecimento dos direitos humanos da liberdade de expressão da pluralidade cultural estética religiosa étnica e nacionalidade de classe social de idade de diversidade e identidade de gênero respeitando as peculiaridades das diferentes temáticas a dimensão cidadã e tem 3 pluralidade acessibilidade e inclusão subito 3.1 pluralidade étnica gênero e diversidade sexual este este critério avalia a pluralidade étnica de gênero e de diversidade sexual lgbtqia a mais nas equipes artísticas administrativa e técnica e a pluralidade das linguagens e das manifestações artísticas quando cabível subito 3.2 acessibilidade às pessoas com deficiência ou necessidades especiais lei número 13.146 de 2015 este critério avalia as ações e recursos técnicos humanos e ou materiais para acessibilidade previstas na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência estatuto da pessoa com deficiência o projeto precisa segurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e necessidades especiais visando a sua inclusão social e cidadã com ações concretas como acessibilidade fruição cultural acesso a materiais atividades e serviços culturais tecnologia assistiva transportes mobilidade comunicação mobiliário urbano serviço de monitoria e o acompanhante as ações propostas devem estar embasadas e coerentes com os objetivos apresentados na dimensão simbólica o item 3.4 inclusão sociocultural compreende a promoção de ações que colaboram com a transformação sociocultural em esfera individual ou coletiva auxiliando na ampliação e diversificação dos repertórios da noção de pertencimento cultural do desenvolvimento das percepções estéticas e criativas do conhecimento e habilidades cognitivas bem como do fortalecimento da capacidade crítica e do estímulo ao diálogo nos processos de criação e ou na fruição das manifestações artísticos culturais serão consideradas especialmente ações de integração em locais onde se promova a inclusão sociocultural tais como escolas ou equipamentos culturais públicos ou comunitários pontos de cultura RS seguro projetos de iniciativas independentes instituições de ensino superior praças públicas entre outros promoção de ações formativas e ou educativas projetos que desenvolvam ações de capacitação e profissionalização formação de público e atividades locais desculpa atividades culturais as ações propostas devem estar embasadas e coerentes com o objeto apresentado no projeto exemplo oficinas palestras ensino de artes capacitação de agentes cursos produção e distribuição de material didático físico ou digital ou outras ações formativas e ou educacionais sub-item 3.5 ações para a minimização do impacto ambiental do projeto e ou promoção da sustentabilidade ambiental critério que valoriza ações para a minimização do impacto ambiental do projeto e ou promoção da sustentabilidade ambiental em consonância com a política nacional do meio ambiente lei 6.938 de 1981 compreendendo tanto ações de educação ambiental relacionadas ao conteúdo do projeto quanto práticas para redução e correto tratamento de resíduos pela produção do evento entre outros as ações propostas devem estar embasadas e coerentes com o objeto principal do projeto ações 3.6 ações afirmativas proponente a entidade sem fins lucrativos dirigidas por mulher pessoas trans indígenas negros pessoa com deficiência idoso mais de 60 anos ciganos quilombolas integrante de povos e comunidades tradicionais ou instituição certificada com pontos e pontões de cultura através da lei de política de cultura viva um ponto por cada enquadramento com limite máximo de cinco pontos por favor Giselle democratização do acesso gratuidade avalia-se a promoção de ações que possibilitem o acesso e fruição plena da população ao produto ou objeto e local de realização da atividade artística ou cultural considerando aspectos como gratuidade e os valores e distribuição dos ingressos ou produtos dificuldade de deslocamento itinerância dias e horários dos eventos estímulo ao acesso e participação no processo artístico serão consideradas as disposições legais referentes à meia-entrada lei estadual 13.104 de 2008 e o artigo 23 da lei federal 10.741 de 2003 dimensão econômica e tem 5 distribuição de valores 5.1 equilíbrio orçamentário do projeto avalia-se a distribuição dos recursos na planilha do projeto a destinação adequada das rubricas com rubricas com ênfase às atividades artísticas e culturais é indicativo dessa nota o equilíbrio da planilha de custos do próprio do projeto cultural entre as diferentes naturezas de atividades e rubricas os demais recursos deverão ser distribuídos de forma a garantir a estrutura logística necessária para a realização do evento 5.2 valorização de grupos artísticos e prestadores locais projetos que garantem participação e realização de grupos artísticos e prestadores de serviços locais e regionais possibilitando a fixação do artista na sua cidade uma iniciativa que promova medidas concretas de equidade socioeconômica em relação às demais atrações manifestações a valorização não é a simples inserção do artista local ou regional na programação mas passa por aporte econômico mais igualitário entre todas as atrações serviços e inclui direta e indiretamente a valorização da economia criativa local e regional e também o incentivo à economia de bens e serviços locais se tu puder ir até o fim agora Gisele agradeço ok obrigado 6.6 né 6.1 investimento local próprio investimento direto de prefeitura aplica-se aos eventos que tenham relação direta com o calendário oficial dos municípios informar na apresentação do projeto como aniversário do município carnaval páscoa semana farroupilha octoberfest natal festivais diversos 6.2 participação de outras fontes de financiamento este critério valoriza projetos cujo orçamento conta com outras fontes públicas e ou privadas além da LIC como recursos financeiros oriundos de patrocínios diretos doação ou empréstimos de bens e serviços ou reinvestimento de valores arrecadados pelo próprio projeto viabilidade item 7 critérios que valoriza projetos que apresentam o objeto e seus objetivos em acordo com o cronograma a planilha orçamentária a equipe contratada e os anexos complementares necessários a uma boa compreensão e avaliação do projeto quanto a capacidade de execução esses são os itens devolvo para o Paulo ou para o secretário do conselho ou para o presidente acho que devolve para o presidente a gente fez a apresentação leitura enfim perfeito muito obrigada eu quero fazer o registro aqui de agradecimento que eu reconheço o esforço dessa comissão por fazer esse processo que eu sei que levou várias reuniões então assim dada a primeira leitura a primeira pergunta que eu vou fazer é se alguém é contra a tabela como um todo para que a gente possa dar prosseguimento a votação item por item eu gostaria de votar em vez de me manifestar se estou contra ou a favor se possível ninguém é contra eu tenho eu tenho só a questão de ordem presidenta se não estou errado me corrija agora nós temos que ver a questão dos itens que foram retirados não é isso porque tem três quatro itens que foram retirados das proposições que a gente poderia apresentar e aí depois passar por essa outra parte é isso porque nós combinamos que nós não íamos retirar nada sem anuência do pleno Bruno bom primeiro eu gostaria de escutar as justificativas das pessoas que excluíram os itens caráter formativo fruição e circulação de atividades e produção de novos bens e serviços da tabela atual até para ter a justificativa das pessoas do porquê também isso que aconteceu que não chegou nessa tabela já dando bom dia a todos antes de mais nada e depois eu gostaria eu estou sem sol só para mim está sem sol estou ouvindo está normal estou ouvindo estou escutando ficou registrado que eu gostaria de ouvir dos colegas tudo mais as justificativas dos colegas que colocaram isso e depois eu gostaria de inserir isso para uma votação de fato se não seria o retorno desses três itens que eu acabei de mencionar aos colegas e queria complementar também a questão da própria metodologia de perguntar quem é contra ou a favor se possível a gente pudesse ou pelo menos se manifestar no chat concordo ou discordo ou votar a pauta é isso obrigado colega Lu por favor bom dia a todos os colegas eu só gostaria de fazer uma manifestação aproveitando a própria pergunta da Consuelo eu acho que para mim foi muito bom ter participado da comissão de sistematização como representante da comissão 2 mas eu acho importante ressaltar isso vai impactar um pouco no nosso resultado obviamente as nossas contribuições da comissão 2 eram um pouco mais vamos dizer assim não radicais mas elas iam numa outra direção da proposta original e desde o início a comissão de sistematização ela teve a proposta não de evoluir a partir do que estava pressuposto que era como eu achava que iria acontecer mas de chegar no consenso tentar chegar numa redação comum a partir do que estava proposto então foi esse o resultado final eu acabei infelizmente até peço oficialmente aqui desculpa para os colegas que eu acabei não conseguindo por motivo de falecimento de familiar participar das últimas reuniões mas se nós formos colocar em votação a respeito do voto contrário ou a favor da proposta toda eu como conselheira não é como integrante da comissão 2 nem como integrante da comissão de sistematização eu vou votar contra porque eu acredito que votar depois mesmo os itens separadamente para a gente construir uma tabela final para tentar chegar num consenso de todo pleno ela não vai avaliar a proposta de forma inteira de forma consistente como ela precisaria então eu acho que esse sistema que a gente pretensamente quer fazer agora ele não vai funcionar sem uma evolução sem um debate sem que realmente a gente possa mudar as coisas que estão sendo propostas então simplesmente juntar tudo e fazer a reunião dos dados e agora votarmos quem é que é a favor desse item é a favor desse onde é que está o pensamento disso a construção disso enquanto proposta eu acho que não não vai dar um resultado que seja muito viável a gente corre o risco de ter uma tabela de critérios que prejudique depois os projetos então eu só queria manifestar que se nós formos votar item a item eu voto contra a proposta toda como ela está então porque eu acho que a construção final não vai dar um resultado positivo para nós enquanto conselho eu acho que a nossa presidenta está com problema ali só só uma consideração rápida gente eu acho importante desculpa eu tomo a parte hoje da reunião com a câmera fechada eu estou com enxaqueca eu acho importante a colocação que a Lu fez eu também compartilho dessa preocupação mas eu acho que talvez seja necessário que nós façamos uma experiência ao menos de um tempo de avaliação conforme essa tabela e depois a gente marca uma revisão para ajustarmos o que foi feito o que deu certo o que deu errado eu até tinha posto uma consideração lá no item 2.2 que eu vou retirar porque às vezes eu olho muito e penso nos projetos de patrimônio que são um pouco diferenciados mas de qualquer forma eu acho que seria interessante nós aprovarmos e depois a gente pode já deixar marcada uma revisão para fazer uma análise do que foi correto o que não deu porque senão muitas vezes a gente vai ficar estendendo demais a gente não consegue nem chegar a um consenso sobre essa planilha e senão a planilha vai voltar vai ser discutida eu acho que de repente seria interessante nós propormos de fazer a tabela e depois a gente vai avaliar eu acho salutar de fazer essa reflexão posterior não sei o que os colegas acham o Cristian está escrito bom dia tudo bem por favor a minha fala vai um pouco ao encontro que a Lu comentou também eu participei da comissão infelizmente não consegui estar em todas as reuniões de tudo que eu estava em outra comissão e tudo mais mas era a nossa ideia realmente assim eu tinha entendimento também no início da comissão era realmente a gente propor a partir dos critérios do que tinha vindo das outras comissões a gente elaborar essa proposta final de uma tabela mas então já foi falado não vou voltar a esse assunto eu acho que sim que muitas coisas falhas na tabela fiquei pensando agora porque a Natália acho que escreveu aqui no chat que isso já tinha sido usada a planilha e eu acho que isso seria fundamental eu acho que antes de a gente aprovar uma planilha como um todo aliás isso tinha sido comentado em uma das reuniões eu lembro que foi comentado que era para fazer uma planilha fazer um teste ver como é que ia funcionar até por questão de pontuação e tudo mais e me preocupa a gente aprovar a planilha como um todo agora digamos e começar a fazer ressalvas começar a fazer destaque tirar texto e daqui a pouco vai acontecer que nós vamos ter uma planilha capenga que vamos tirar alguns critérios daqui a pouco a planilha está com acho que 20 critérios se não me engano e ela fica com 15 critérios e como é que vai ser analisado aqueles critérios porque a gente vai querer alterar um texto vai querer mudar acha que não está de acordo com aquele texto porque ele pode induzir a outras questões e aí eu acredito que a planilha fica frágil vai ficar fragilizado para a gente avaliar os projetos e aí fazer isso num teste no dia a dia acho muito arriscado acho isso muito arriscado imagina os proponentes aí vão ficar pensando se o como vai encaminhar agora a gente vai publicar essa planilha com vários cortes com índices que vão cair fora com toda certeza com índices que vão ser incluídos nesse momento como é que a gente vai como é que o próprio proponente vai se organizar já encaminhou o projeto como é que ele vai se organizar se daqui a pouco aqueles itens não vão pontuar e a gente precisa decidir então peço a diretiva que decida ou plenária que agora ultimamente a gente está realmente só com a plenária até quando a diretiva não consegue decidir nada então a plenária é a instância maior então a gente tem que colocar em votação se vamos colocar em votação a planilha como um todo ou não porque também senão a gente fica aqui devagando vamos fazer cada um da sua opinião e nós não conseguimos avançar então votamos a planilha como um todo sim ou não e depois os destaques se for o caso se ela for aprovada minha sugestão aí tem que ver se a plenária está de acordo e a gente daí segue o processo o conselheiro Álvaro escreveu antes de mim não sei tinha o Gisele também mas bom o que eu acho gente a democracia é o pior sistema né com exceção de todos os outros é muito mais fácil a coisa mais difícil a gente construir isso há 27 cabeças aí é muito mais fácil sem dúvida uma comissão né onde todos pensam igual né elaborar um sistema sem fazer teste e passar a aplicá-lo né como já foi feito aí no passado recente e enfim acho que ninguém aqui teve muitas críticas àquele processo das pessoas que estão aqui né teve suscetibilidades né eu acho o seguinte já falei que o processo não é perfeito eu como integrante da comissão vou votar em bloco em todos os critérios que nós passamos na comissão certo se alguém fizer uma alteração de proposta de alteração de redação é uma contribuição bem-vinda sem dúvida quero também retificar o que o Bruno falou né que Bruno nós não tiramos nada da planilha atual a planilha atual que está valendo a instituição é a resolução 5 de 2022 que foi retirado foi de uma das propostas que estão em discussão né que passaram pelas comissões então especificamente com relação a essas que foram suprimidas né é um pouco difícil de reproduzir aqui as discussões que teve na comissão mas se chegou a essa conclusão né de que enfim elas não alguns critérios não eram eficientes no sentido de que nesse caso especificamente eles classificam o projeto como um tipo de projeto mais do que eles entram na avaliação da sua qualidade enquanto tipo A ou tipo B e é isso que realmente interessa e tanto também que a gente trabalhou na questão da suposta subjetividade né que nós já discutimos isso também pessoalmente que é uma questão importante porque não existe a objetividade total né qualquer pessoa que já analisou um projeto cultural já tem essa essa noção porque nós não podemos dizer que o projeto se o projeto produz dois produtos ele vai ganhar um ponto se ele produz três produtos ele vai ganhar nós temos que olhar o produto em si e isso é uma análise sempre subjetiva sempre que cada conselheiro vai fazer sempre com base no seu né no seu currículo na sua experiência de vida e com base nos outros projetos que ele viu na vida e aqui na LIC e que estão concorrendo com aquele projeto que ele está avaliando né então é nesse sentido que a gente eu particularmente acho impossível chegar num critério 100% objetivo então é obviamente nós não vamos concluir essa discussão hoje mas é importante a gente ter essa essa boa vontade né de fazer uma construção e chegar no resultado nós vamos ter oportunidade né diferentemente de no ano passado com a instrução normativa de 1.203 todo mundo já está sabendo de a cada mês se quisermos aperfeiçoar esses critérios né coisa que nós não tínhamos no passado certo então é ah estamos preocupados vamos prejudicar o proponente bom nós já prejudicamos muitos proponentes porque aplicamos critério da região funcional tá todo mundo sabendo aqui né as pessoas que estão nos assistindo estava vigente até agora há pouco né sabe nós tiramos isso então acho que é isso é uma construção é uma construção difícil e contando com a boa vontade de todos pra gente chegar num resultado aí eu acho que a presidência consuelo caiu estou vendo ela na tela e eu acho que eu me proponho voltei com a câmera louca aqui voltei não sei o que que houve a senhora está de cabeça pra baixo presidente tá acho que é isso bem performático é gente querida eu não não pude ouvir a manifestação dos colegas mas eu queria fazer uma uma ponderação né não sei se a gente vai votar sobre a continuidade da votação dessa tabela mas eu só queria fazer uma ponderação assim porque houve uma houve uma cobrança em cima da diretiva que a diretiva não realiza as coisas só que na realidade isso não é uma empresa como bem foi colocado aí por um colega né se fosse eu acho que muita gente seria demitida mas não é uma empresa nós somos um coletivo e a plenária é como muitos estão falando é soberana então se a gente não consegue andar adiante com algumas questões é porque a plenária não quer ou seja cada um tem que assumir a sua responsabilidade por essa tabela não entrar em vigor e dado o horário que temos eu já afirmo que ela não vai entrar em vigor porque o prazo que a gente tinha era dia 20 né pra divulgar pra dar tempo das pessoas se inscreverem já sabendo da regra como a gente não vai conseguir chegar a um consenso ela já não é pra este próximo lote que seria o lote de abril então assim eu só acho que das duas uma ou a gente chega num consenso de aceitar que as coisas não vão ser do jeito que a gente acha perfeito e vamos testando lembrando que ela teria um mês de teste né porque ainda tem todo o lote de abril pra ser avaliado com a tabela antiga pra ela entrar em vigor para o lote né de maio mas enfim são águas passadas a realidade que a gente tem é essa né temos uma tabela a gente pode abrir a votação pra ver se seguimos nela primeira instância ou se botamos tudo fora e partimos do zero acho que é isso e aí a gente pode ver como encaminhar isso né porque com o tempo exíguo que temos não vai dar pra votar critério a critério e a gente volta ao zero e responsabilizamos cada um por isso por favor né sem ficar acusando a diretiva de não porque se eu propusesse uma tabela impusesse ia chover reclamação aí a gente tenta chegar no consenso chamam o pessoal pra fazer o consenso nem quem participou do consenso concorda ou seja gente a gente não consegue andar e não é a diretiva que não anda é o conselho estadual de cultura em cada um dos seus membros então por favor né vamos assumir a nossa responsabilidade e votar agora se a gente quer começar uma proposta do zero tranquilo vou colocar entre as opções se não a gente vai partir de uma revisão desta mas a gente precisa de proposições quem não concorda vai ter que conversar com a comissão né como falou o Paulo ali é muito fácil criticar mas e não dar uma proposta nova porque que não foi feita uma proposta nova senão a gente não vai sair nunca do lugar e a gente tá com uma tabela que tinha ilegalidade inconformidade com a lei vocês entendem a gravidade disso aí a gente quer fazer uma proposta mais aprofundada e não consegue andar a gente não consegue andar porque o conselho fica discutindo picuinha em vez de dar seguimento às propostas e às pautas do dia então por favor vou chamar os inscritos e depois disso a gente vai votar se a gente segue com essa tabela repensando o que é possível e já sabendo que não vai ser para o próximo lote nem para o outro mas para mais adiante em função dos prazos ou a gente começa do zero Neymar por favor não sei se tem alguém mais antes porque eu caí depois acho que tem o Gesiel eu acho que eu estava escrito antes mas não há problema na realidade na realidade eu entendo o seguinte que várias propostas que surgiram que são importantes o fato de de demorar um mês a mais dois meses a mais eu acho que não é um grande problema da tabela eu acho que a grande solução é se encontrar o que é melhor que fica mais confortável porque quem dá os pareceres somos nós de forma individual então na realidade eu tenho uma proposição que essa tabela seja usada agora no mês de abril que se crie uma metodologia que dois três conselheiros de cada de cada comissão avalie com ela paralelamente a anterior reúna-se e avalie se realmente ela está funcionando porque há tempo de fazer as coisas não se consegue fazer destaque num texto mais complexo em plena reunião é muito difícil e a gente teria a possibilidade de fazer o teste que todo mundo fala e que a gente reconclama de testar realmente e ajustar ela dentro das comissões para tentar chegar ao melhor termo possível ela não vai ser plena para todo mundo isso a gente já sabe não tem como ser mas tem coisas que alguns entendem como importantes e a gente vai acabar colocando tirando coisas da tabela e eu concordo com o Cris e com a Lu porque a proposta ou ela é completa ou ela vai ficar capenga e capenga ela vai sim prejudicar os proponentes e se houve em algum momento o prejuízo desses proponentes nós é que temos que ter o cuidado de não trazer esse prejuízo novamente então eu acho que dá para se fazer de repente deixar pré-aprovado o texto base faz um teste cada um traz de forma mais racional e menos emocional as questões que acha imprecedíveis ter porque dá para inclusive avaliarem juntos independente da comissão avaliarem juntos vamos que cada um de cada comissão peguem e avaliem juntos os projetos teríamos a visão de todas as comissões e ajustar isso para que a gente possa ter é necessário ter o que na realidade não está se conseguindo chegar é um caminho de como isso possa ser feito de uma forma que contemple o pleno e que não que a gente consiga andar para frente nós estamos parados novamente na planilha já fazem três meses então eu deixo uma sugestão para o pleno que a gente faça um teste com a planilha e faça aí sim as sugestões de destaque e aí se venha já com os destaques e a planilha para votação Obrigada Neymar lembrando que é mais de três meses se a gente considerar o tempo que a gente passou discutindo os critérios da tabela anterior a gente está há seis meses nessa função Gesiel por favor Obrigado presidente eu gostaria só de fazer uma manifestação para sensibilizar os colegas conselheiros nesses três meses ou mais as comissões e alguns grupos a partir da apresentação da de uma proposta da diretiva recebeu três três textos vindo das três comissões discutidas exaustivamente ou seja vieram três textos na reunião que a gente definiu a criação da comissão de sistematização era o objetivo sistematizar trazer para o pleno apenas um texto desses três textos ou seja aquilo que havia convergência e aí eu digo para vocês os textos que estão aqui apresentados nesta tabela são textos que vieram das três exatamente das três das três foi apenas ajustado textos como era dito ajustado palavras foram retiradas palavras colocadas palavras e aí teve alguns alguns itens que foram retirados na sistematização e que agora está aberto para que aquele grupo que apresentou esse item manifeste a sua a sua defesa para a permanência daquele item eu verifiquei que foram quatro itens retirados e esses quatro itens aqueles que sentiram que foram retirados e já tem a manifestação inclusive do do colega Bruno que teve três itens que nós retiramos da 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 simbólica que eles retornem esses três itens e que a gente possa votar a permanência ou não desses três itens ele tem ali ele está dizendo ó eu quero que volte a permanência aí depois a gente aprova ou não essa tabela digo o seguinte daí os meus colegas que fizeram parte da sistematização possam me ajudar a maior divergência de tudo que a gente produziu está na dimensão simbólica de fato é a mais importante e a gente vê isso em todas as falas por isso a maior divergência as demais que a dimensão cidadã e a dimensão econômica no meu ponto de vista estão bem alinhados inclusive os textos tem texto de todas as comissões tem texto que nós pegamos e juntamos os textos os três textos e fizemos um só ou seja está ali dentro a ideia de cada uma das comissões então deixar ou tirar texto me desculpem às vezes é preciosismo da gente se a gente analisar profundamente a gente vai encontrar os nossos textos ali dentro agora sim a simbólica tem uma proposta ali de que foi o que a gente definiu aqui no início destaque qual é o destaque tem um primeiro destaque que o Bruno aponta eu vi que tem outro destaque apontado pela Natália então a gente tem que ver esses destaques inclui ou não esse destaque a prova e aí a gente passa para o próximo passo que é o teste esse teste eu concordo com o Neymar ele pode ser feito pelos próprios componentes da comissão de sistematização e aí não me interprete mal viu Álvaro a gente pode inclusive ter a visão do próprio Álvaro que não faz avaliação de ter uma visão diferenciada daquele de uma pessoa que não faz avaliação com o sistema de hoje são duas visões diferentes e aí a gente pode trazer isso para o debate então a gente só tem que colocar não atropelar a ordem das coisas Obrigada Gisiel Paulo Leônidas por favor Só gostaria de manifestar minha inconformidade com a mudança da ordem das falas mas tudo bem eu sigo Conselheiro Paulo se alguma houve algum problema na ordem das falas obviamente o Conselheiro pode me anteceder com certeza por favor Conselheiro Só fazendo uma parte pessoal essa ordem que eu coloquei eram os nomes que apareceram não coloquei na ordem justamente coloquei ali que eu não sei se esta era a ordem correta por causa que eram vários nomes que tinham aparecido e várias mãozinhas levantadas então por isso que eu botei essa ordem para tentar ajudar a presidenta que também tinha caído da conexão então eu peço desculpas pela ordem que talvez esteja errada segue aí segue aí Paulo não tem problema não vai mudar as opiniões em função de estar antes ou depois não eu só vou fazer umas duas ou três observações não quero me estender não eu acho eu não concordo com essa sistemática de votar pacotão certo não acredito em votar votação de pacotão certo eu acho que inclusive o próprio a proposta de planilha ela tem blocos a gente poderia subdividir os blocos repassar os blocos e votar e tal eu realmente essa sistemática realmente eu não tenho essa simpatia por outro lado eu vejo assim concordo com o conselheiro Neymar nosso conselheiro nacional Neymar é de que a gente tem que ter respeito aos produtores culturais e respeito é fazer a coisa certa se os cinco mil produtores culturais do Rio Grande do Sul recebem na segunda-feira uma nova planilha mas são avisados que talvez não seja essa que em abril e maio vai mudar depois outro mês vai mudar e que a gente está discutindo isso isso é falta de respeito então eu acho que nós devemos ainda ter mais 30 dias que não há nenhum problema para a gente poder consolidar isso e mostrar o nosso respeito à produção cultural ok e a ideia do teste eu acho que uma ideia inclusive que há muito tempo se falava sobre isso eu acho muito interessante mesmo eu acho muito interessante porque o que não aconteceu nós somos e eu concordo com o conselheiro Álvaro esse é o momento da gente não repetir erros aprender sobre o passado e é isso que nós temos que fazer agora então essa é a minha manifestação obrigado obrigada Leônio agora vem o não sei se era o Paulo Tavares ou o Plínio Plínio com certeza pode falar eu vou ser muito breve porque o tempo já está nos seus últimos minutos se a gente ressuscitasse o Vila Lobos e colocasse ele para tocar piano durante cinco noites consecutivas nós teríamos cinco grupos de impressões diferentes sobre o mesmo recital e o mesmo pianista isso está acontecendo com o nosso regimento esse regimento perdão com essa planilha essa planilha foi enviada por escrito e o momento em que ela foi verbalizada podemos eu pelo menos pude descobrir falhas e virtudes que não tinha reparado quando fiz apenas a leitura e no momento em que as virtudes foram destacadas sem dúvida alguma eu concordo com elas mas no momento em que identifiquei problemas falhas equívocos inclusive entrando em choque com a última instrução normativa eu fico muito preocupado porque nós não podemos estar sempre fazendo um remendo de alguma coisa é uma planilha de avaliação não é uma borracharia então é necessário sim que esse assunto seja postergado hoje não podemos resolver mais nada a não ser sem dúvida alguma encaminhamentos administrativos relativos ao assunto mas o proponente cultural os 20 mil cadastros estaduais de proponentes cultural que tem no Rio Grande do Sul eles merecem um respeito maior dessa natureza muito obrigado obrigada Plínio então vamos ao Paulo Tavares agora vamos lá em primeiro lugar também gostaria de dizer que foi um aprendizado enorme participar da comissão de sistematização foi muito importante até inclusive para a gente aprofundar cada um dos itens propostos pelas três soluções mas eu queria salientar justamente essa questão a gente vem fazendo um rito primeiro a gente trabalhou discutiu cada um dos itens da tabela atual nas plenárias foram várias plenas discutindo essa questão depois veio uma proposta depois veio outra e aí a gente levou essas questões para as comissões de avaliação e elas chegaram a proposições né então a gente já teve esse período de proposições e aí foi para um encaminhamento de uma comissão de sistematização né quero reforçar e a sistematização ela pegou se debruçou e discutiu arduamente cada um dos itens que dali estava prosto para chegar numa numa composição por exemplo numa redação que contemplasse todas as ideias enfim e chegasse ao melhor melhor esse aliento possível naquele momento talvez não o perfeito como já foi salientado por alguns colegas aqui da redação de determinados critérios então a gente precisa pensar que essa parte agora eu quero propor de novo quero mais um tempo para propor né acho que a gente tem que assumir as responsabilidades hoje a gente está participando de um rito de um determinado processo de construção e a gente precisa a cada não podemos a cada momento começar o processo novamente de outra forma então a gente precisa eu acredito que minimamente ter compromisso com as questões que foram acordadas aqui nesse pleno já anteriormente né nesse sentido né por exemplo se fôssemos votar a planilha hoje é si colocando o si na frente o si mágico que muitos falam aí nos processos de criação se fôssemos votar essa planilha hoje eu votaria na pela aprovação na íntegra porque eu entendo que todo o processo que foi realizado foi foi muito bem realizado a única questão que eu ainda acho que a gente precisa votar em separado é os critérios que veio das comissões e que a comissão de sistematização deixou separado por acreditar que poderiam estar contemplados em um outro em outra questão então seria as questões que eu acredito que seja lá mas e outra questão que eu queria salientar que todas as com todas as pessoas que eu tenho falado com todos os conselheiros que eu tenho conversado diversas oportunidades enfim há uma unanimidade que a planilha que a gente for usar logo mais se no mês que vem no outro ou no outro ou sei lá quando ela precisa ser testada então essa questão da gente simplesmente aplicar uma planilha ela não pode acontecer a gente precisa fazer esse teste de uma maneira séria para que a gente chegue inclusive a gente consiga detectar as fragilidades que porventura essa planilha possa ter então eu acho que essa questão de não testar a planilha é um item que está no meu entendimento descartado ele não pode nem ser ventilado a gente precisa testar a planilha sim para que depois que a gente vê não ela funciona 100% ou 70% ou satisfatoriamente usando os termos que a gente acaba usando e a partir disso aí sim ela ser implementada de fato então eu acho que essa importância da testagem da planilha e a gente respeitar o processo que a gente mesmo acordou em reuniões passadas no pleno é necessário por todos né porque é muito fácil tu entrar numa comissão discordar e querer que a tua ideia seja prevaleça e ah não está prevalecendo a minha ideia então eu vou voltar no outro momento para fazer com que essa ideia que a minha ideia prevaleça eu acho que a gente precisa ter muito cuidado responsabilidade quando a gente acaba optando por essas formas de encaminhamento e prejudicar o bom andamento do conselho então era isso que eu gostaria de manifestar mas principalmente defendendo essa questão de fazermos o teste da tabela e lembrando que nós temos aqueles itens inseparados que precisam ser pensados realmente confirmados da exclusão ou se eles voltariam para a tabela era isso muito obrigado Obrigada Toma atenção de ordem presidente já são quase meio dia então você vai ter alguma votação tem que ser logo porque depois do meio dia a gente sabe que já passou do horário o Nicolas tem uma questão de ordem isso é até para em um contraponto ao Paulo eu acho que a capacidade de observação ela sempre antecede o empirismo então eu queria fazer um pedido de vista ver se isso é possível e propor que eu o Alu que a gente já estava conversando o próprio Cris que já estava na comissão o Vika Natália também colocou no SES a gente pode fazer uma pequena comissão rápida nesse pedido de vista para organizar os trabalhos fazer uma releitura e fazer até uma comparação a gente apresentar algumas coisas porque o Alu já tem feito um estudo sobre isso há um bom tempo com a questão de uma semana a gente já apresenta e finaliza isso me comprometo uma parte por favor conselheiro eu gostaria de quando a pessoa se dirigir a mim que eu pelo menos a conheça né porque te mando uma foto te mando uma foto acho que a gente agora pode focar em questão de trabalho mais prático assim focar na discussão pode trabalhar muito mais o conteúdo do que mais o conselheiro ou outro por questões que não são de ordem interessante para o debate então o debate é sobre a canilha não sobre a imagem de um ou outro a gente pode focar nós temos clientes auditivos assistindo a essa sessão do pleno e é uma completa falta de respeito com essas pessoas não avisarem por favor por favor olha aquilo que eu falei calma é questão de ordem senhora vamos nós temos deficientes auditivos assistindo a essa sessão que a única maneira deles desculpa eu vou abrir a minha aqui também a única maneira deles visualizarem o que está sendo discutido é através da leitura labial eu acho que o mínimo que nós temos que ter é respeito com essas pessoas caso a pessoa não possa tenha algum impedimento que comunique anteriormente a reunião e desculpa gente a democracia tem gente que chega atrasada na reunião mas saem na hora ainda mais quando tem votação vamos colocar em votação agora para que as pessoas não tenham essa justificativa é a gente tem pedido de vista gente é só uma questão de ordem é pelo regimento a gente tem que é um pedido de vista né e o regimento permite né exato não entendo então não tenho que votar eu vou pedir né para quem fez o pedido de vista se se colocar de preferência para fazer um relato para a gente da análise do processo que é previsto em regimento interno na semana que vem se possível eu sei que o prazo é 15 dias mas se puderem né por favor fazer esse relato na semana que vem para a gente pelo menos pensar num encaminhamento já que agora fica suspenso né é possível possível perfeito Consuelo perfeito eu acho que a gente pode se reunir rapidamente a fazer uma organização e apresentar isso o mais rápido possível alguém tem mais alguma colocação a fazer mais alguém quer pedir vistas pode haver até dois pedidos por matéria algum voluntário aí esqueci de manifestar o Bruno eu já me manifestei conselheiro Alvaro acho que não tem a necessidade de tu pedir isso de novo a minha manifestação foi referente às questões de recolocação da exclusão dos critérios de importação essa foi a minha manifestação exato estou sugerindo se mais alguém quiser contribuir com o debate pedindo vistas e trazendo sugestões sobre a proposta o conselheiro João também tinha agradeço críticas enfim outros aí que se manifestaram no chat eu gostaria de pedir até para conversar direto com o Bruno para organizar o que foi excluído ou não para a gente já fazer esse material também colocar um tópico que foi excluído porque não entrou já fazer essa justificativa já posso organizar isso também pelo que rege o regimento como eu falei anteriormente qualquer conselheiro poderá pedir vistas tendo o pedido de vista discutido em até 15 dias então o que ocorre poderia-se utilizar esse expediente para 4 ou 5 ficarem pedindo vistas ou se montar um grupo a respeito é no máximo dois conselheiro desculpa o regimento prevê no máximo dois pedidos por isso que eu questão de ordem conselheiro Álvaro eu peço vistas então que aí encerro o pedido de vista obrigado Neymar obrigado Neymar é isso então gente muito obrigada pelo dia de hoje já fica então um aviso aos proponentes que a tabela seguirá a mesma para quem for se inscrever agora a partir de final de março início de abril que seria o terceiro lote seguem valendo as mesmas regras de qualquer maneira acho interessante que a gente siga com a pauta acho lamentável não termos a tabela mas acho importante a gente discutir a pauta do desempate que era uma questão que foi muito 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 clamada e ela pode ser revista antes de termos a tabela seria ideal termos a tabela para sabermos quais os critérios dentro da tabela nova que estabeleceriam a ordem de desempate de repente internamente mas não não sabendo isso a gente pode decidir algo que valha porque é importante como o próprio Neymar já falou a gente termos algo que valha para o ano inteiro e aí é importante ter essa análise dos critérios de desempate então vou mantê-la manter essa pauta dentro da da pauta da semana que vem ficamos com a extraordinária marcada para terça-feira e a ordinária nossa para sexta se alguém quiser dar uma sugestão de convidado também por favor presidente sim por favor eu havia me inscrito ali antes ah sim mestre desculpa não a gente se atropelou perdão por favor é interessante né bom dia conselheiras bom dia conselheiros né tivemos aí uma uma sessão animada hoje mas é é do jogo né faz parte do jogo democrático né esses embates e é assim que a gente se constrói né ainda bem que nós todos estamos aqui todas e todes né com o direito a palavra né e com esse ânimo para colaborar com a construção da cultura do nosso estado do Rio Grande do Sul e nesse embate né nesse fervor eu acabei notando não hoje mas eu venho notando já alguns alguns dias que como é fácil para a voz masculina se sobrepor a voz feminina como é fácil para nós falar mais alto do que uma voz feminina como é fácil para nós interromper a voz feminina como é fácil para a gente então eu vou convidar uma reflexão nessa finaleira aí chegando perto do meio dia será que nós não poderíamos nos educar um pouco mais será que nós não poderíamos nos policiar um pouco mais será que nós não poderíamos olhar colocar um óculos diferenciado para que a gente pudesse respeitar a voz feminina e não nos sobrepormos a gente sabe que é nosso hábito a gente sabe que é o nosso jeito enquanto homem fazer isso mas já está na hora de mudar e nós somos um conselho de cultura nós somos um conselho que constrói o pensamento da cultura do nosso estado e a cultura passa principalmente pelo respeito então penso que está muito na hora de nós respeitarmos quando a voz feminina está falando menos grito e mais respeito muito obrigado minha gente bom dia obrigada mestre é difícil vou dizer para o senhor que é é difícil me perdoe mas é muito difícil o desrespeito ele é introjetado e parece que a gente está sempre lutando para ter a voz ouvida e eu tenho certeza mas absoluta certeza eu posso falar isso assim com os olhos fechados eu tenho certeza que as colegas aqui vão falar a mesma coisa talvez não concordem comigo porque muitas não queiram botar a mão no fogo mas eu tenho certeza absoluta que se eu fosse um homem metade dessas coisas que acontecem não aconteceria tenho certeza metade dessas intervenções e dessa maneira de agir não aconteceria dessa forma pelo menos então só só tenho a agradecer aí a tua colocação porque és um homem falando isso porque se fosse eu falando seria ai olha o mimimi olha que triste né sempre as feministas estão sempre chorando não gente a gente está lutando para ser ouvida lutando para ser respeitada e é isso obrigada a todos e ressalto mais uma vez que a gente busca e construir eu já tinha falado isso a gente tem um conselho com pessoas dependentes da gente a gente tem uma comunidade cultural de milhares de pessoas que dependem desses projetos serem realizados e a gente tem obrigação de pensar uma maneira mais justa de fazer essa avaliação até uma maneira que não dê tanta incomodação para vocês porque agora a gente tem um recurso né então pode dar muita incomodação uma tabela que não é tão precisa então peço a gentileza da gente fazer um esforço coletivo de construção todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa todo mundo vai ter que concordar com alguma coisa senão a gente não vai ir adiante é isso muito obrigada mais uma vez mestre Ivan obrigado a todos que se esforçaram e que seguem se esforçando para essa tabela sair vou aguardar então um relatório de preferência semana que vem e já vamos pensando em como a gente vai resolver os critérios de desempate proposições são bem vindas certo obrigada a todos bom dia uma questão de ordem presidente quando é que vai a votação dos critérios de desempate seria a pauta da semana que vem para já valer para o ano inteiro como você tinha solicitado Neymar senhora presidenta tem uma sugestão acho que é do seu clínio na próxima sexta-feira não haver convite para convidados para nós aproveitarmos mais o tempo para resolver essas questões ok lembrando que de qualquer forma Sérgio a gente começa essa nove e meia e termina hoje deu certinho termina nove e cinco dez e cinco mas tudo bem podemos não ter convidados também se não houver demanda não tem por que ter mais alguém? então dou por encerrada a sessão agradeço a todos todas todos sigamos aí até terça-feira a nossa extraordinária interna já anuncio que ela vai ser fechada já deixo aqui publicado publicado publicizado que teremos uma plenária fechada pela ordem de ser uma falta interna no conselho é isso bom dia bom dia bom dia presidente um bom final bom dia bom dia bom final de semana bom dia 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 muito obrigada conselheiro Plínio da mesma forma eu cumprimento todos os demais Obrigada.